Bom, pessoal, vamos voltando aqui. Gostaria que, então, nessa segunda parte do nosso evento, só para quem chegou agora, só para vocês entenderem, por conta de questões de horário, de transporte, logística, a gente inverteu a ordem da programação. Então, tivemos as palestras agora na primeira parte do evento. E, na segunda parte, agora, teremos a apresentação dos cases, dos casos de sucesso, e depois a mesa final, onde nós teremos a discussão sobre escolas de governo e sobre rede de escola de governo. Então, eu gostaria de chamar aqui meu ex-colega e amigo, Carlos Maldonado, que vai fazer a apresentação do primeiro case aqui, que é o Fundo Municipal de Capacitação e Desenvolvimento da Escola de Gestão Pública de Hortolândia. Eu lembro, eu estava lá com o Carlos na Prefeitura de Campinas, quando foi criado esse fundo lá na Prefeitura. Ele continua, né, Carlos, até hoje, esse fundo. E é uma experiência muito bacana. Acho que todo mundo vai ganhar bastante com esse caso. Vou pedir, então, para... Como nós temos três casos para serem apresentados, vou pedir para que cada apresentação dure, no máximo, 20 minutos. a gente possa resumir as apresentações. Então, passa a palavra aqui para o Carlos. Obrigado. Gente, bom dia ainda, né? Quase que a marginal faz a gente chegar à tarde. Meu nome é Carlos Maldonado, eu sou servidor público federal cedido para trabalhar em Hortolândia. Faço sempre questão de dizer de onde venho. Venho da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que me atura há 36 anos e meio. Murilo, eu já estou naquela turma que está saindo. Mas não estou de freio de mão puxado. Não tem que você falar, estou reciclido. Está aqui, não é? Isso. O tema agora é árido, não é tão chique quanto foram das duas palestras, mas, para quem milita e trabalha em escola de gestão, escola de governo, é uma angústia de todo o início de ano e final de ano quando a gente pensa a programação, que é quanto dinheiro teremos para poder trabalhar. Na, salvo o melhor juízo, no nosso penúltimo encontro em Jacareí, a gente apresentou para a rede qual era a nossa intenção, de ter a criação do fundo, e hoje ele é verdade. É a Lei 3548, de 2018. Foi aprovada e está em curso. A conta está aberta e já começou a cair algum dinheiro. Então, dá para a gente falar um pouquinho disso. Como eu sou meio tagarela, eu peço que controlem meu tempo e me avisem faltando alguma coisa. A Escola de Gestão Pública de Hortolândia foi criada em 29 de março de 2006, ainda como projeto, não era algo institucionalizado, era um projeto, e o decreto foi esse, 1494. Passou a compor a estrutura administrativa formal em setembro de 2010, quando virou divisão de escola de gestão dentro do Departamento de Gestão de Pessoal, da Secretaria Municipal de Administração, e até hoje esse é o status administrativo da escola. É uma divisão, órgão de terceiro escalão da estrutura da administração pública. Em 2010, foi editada a Lei Complementar 12, que instituiu a nossa carreira, e a política de capacitação e aperfeiçoamento passou a ser institucionalizada. O Programa de Capacitação e Aperfeiçoamento é escrito e desenhado dentro da lei. As suas linhas de desenvolvimento, o seu financiamento, a sua capacidade, o que para nós é uma vantagem, de alguma forma. E as formas de progressão que estão nessa carreira, portanto, têm conexão tanto com o Programa de Avaliação e Desempenho, que está dentro da carreira, quanto com o Programa de Capacitação. E isso acabou fazendo com que a escola seja responsável não só por capacitação. Então, essa escola acaba tendo um desenho um pouco diferente das demais. Ela tem que cuidar, obviamente, do Programa de Capacitação e Aperfeiçoamento dos Servidores, do Programa de Avaliação do Estágio Probatório, ele é gerido pela nossa escola, o Programa de Avaliação e Desempenho de Estáveis, também é gerido pela escola. As formas de desenvolvimento da carreira passam pela escola, tanto a progressão funcional, como a titulação e mérito, que incentiva a titulação. A gente acaba, por isso, dando suporte técnico ao processo de desenvolvimento, e é inevitável, fazemos o apoio ao conselho, aos colegiados do nosso sistema de gestão de pessoal. Nosso sistema tem três órgãos colegiados, o Conselho Municipal de... É um nome esquisitíssimo. É um Conselho Municipal de Gestão de Pessoas. É um colegiado de capacitação e desenvolvimento e um colegiado de avaliação e desempenho. Eles acabam funcionando de forma articulada. O Conselho e o Colegiado de Avaliação são tripartites, com participação da administração, dos servidores e dos usuários, e o Colegiado de Capacitação e Bipartite, administração e representação eleita dos servidores. Bom, é, portanto, um conjunto atípico. A maioria das escolas se cuida quase que estritamente do programa de capacitação. No nosso caso, por conta do modelo de carreira, isso acaba sendo uma condução natural e que se cruza também com o tamanho de Hortolândia. Uma cidade de 200 mil habitantes, 4 mil servidores. Não é impossível que a escola cuide disso tudo. Se a gente estivesse falando de Guarulhos ou de São Paulo, ou propriamente Campinas, teria que ter uma estrutura mais desenvolvida para dar conta disso. A criação da escola veio junto com o fundo que é parecido com o de Campinas, que era, nesse caso era. Que é um fundo de desenvolvimento e capacitação, mas que não estava vinculado ao programa de capacitação, tampouco à escola. Um fundo que existia, gerido por alguns secretários, e que financiava este ou aquele programa e, de alguma forma, se fosse política do governo, acabava ajudando a financiar a escola. Esse fundo, na experiência de Hortolândia, chegou a ter dinheiro, entrou, circulou, e ele foi muito importante para a política de capacitação enquanto ele durou. Infelizmente, em 2015, o governo achou que não estava servindo para nada, pegou a reserva que estava no fundo, transferiu para o Tesouro, extinguiu o fundo. Não teve uma resistência institucional a isso, à época, até porque o fundo e a escola eram coisas geridas separadamente. Então, agora, quando começou o novo governo, a gente pensou em como superar isso. Quais são as nossas angústias? A gente está no C.R.A., para quem não vive a nossa tradição, qual é a angústia de quem está em uma escola? Aquisição de equipamentos materiais para a efetividade das atividades e cursos de programa de capacitação. Essa é a primeira. É uma fartura só. Farta papel, farta caneta, farta data show. E você não tem o recurso para isso e vai de pires na mão no secretário de administração, no secretário de finanças, pedir um dinheiro para comprar, uma caixa de caneta. Contratação de cursos e instrutores externos. Na medida que você não tem um mecanismo centralizado para fazer o planejamento disso, você fica à mercê dos primos ricos da administração pública. De novo, para quem não conhece, os primos ricos são a saúde e a educação. Então, a saúde e a educação, se quiser fazer alguma coisa pela escola, bacana. Se não quiser, contrata direto. E aí começa o desperdício de recursos. Remuneração de parcerias institucionais. E remuneração do corpo docente e de multiplicadores, em particular, se os mesmos forem servidores efetivos. Esse problema, aí ele passa por uma matéria que é orçamentária, que é nós não podemos, com um fundo, pagar pessoal. E remuneração adicional de hora a aula para servidor efetivo é orçamento pessoal. Então, por isso está em vermelho ali, porque a gente destacou a nossa solução, que existe desde 2008, é o programa instrutor-servidor com a gratificação de encargo de curso e concurso. Que é uma gratificação prevista no estatuto de servidores, nós somos estatutários, e que remunera o servidor que é instrutor fora do seu horário de trabalho, ou no horário de trabalho, se este for compensado, por hora a aula. Temos cinco níveis de remuneração, isso já existe, a gente pratica e usa, é o que nos tem permitido ter um corpo de instrutores e servidores na escola. Por quê? Nós somos uma escola de tipo diferente, não temos corpo docente permanente. Então, a forma de ter um corpo docente e poder remunerá-lo por hora a aula, foi essa. Razões para a criação de um fundo. Então, parte do nosso caso foi como convencer o governo de que isso era necessário. Primeira, a racionalidade com a efetividade das atividades de investimento e custeio. Ou seja, como evitar a dispersão de recursos. e aí o debate sobre a compreensão do papel estratégico e do retorno disso, ter uma instância de aplicação e uma fonte estável de recursos, não possuir esses instrumentos, acaba nos levando para uma dispersão de atividades e deixando de fazer coisas fundamentais, porque elas são mais caras, para passar a fazer algumas coisas só para constar no relatório do final de ano. Aquela famosa palestra que a gente enche por 500 pessoas e que ajuda na estatística do relatório, mas que, do ponto de vista da capacitação, produziu muito pouco. A segunda razão é a previsibilidade com governabilidade. Conhecer previamente o recurso disponível te permite fazer planejamento adequado. Os recursos são estáveis, mas, estando disponíveis, eles nos permitem fazer um bom planejamento. A terceira é a garantia de regularidade e perenidade. Como planejar a fonte estável, saber que a gente vai ter esses recursos, a gente vai ver que o fundo, diferente do tradicional funcionamento do orçamento municipal, ele pode transferir recursos para a sequência, então, o recurso não precisa ser todo gasto no exercício. a gente tem como ter esse processo de continuidade, que isso nos permite mais governabilidade. A quarta razão, o equilíbrio de tratamento dado aos diversos ramos de atividade. As secretarias com dinheiro não têm dificuldade de promover atividade de capacitação mais técnica, mas elas acabam gerando dispersão principalmente quando a gente começa a tratar de temas que são típicos de gestão, gestão de contratos, planejamento, identificação de como cuidar de pessoal, podemos sair construindo várias atividades e elas acabam se dispersando. se a gente tem fonte estável de recursos, a gente consegue cuidar também dos primos pobres, aqueles que não têm dinheiro para fazer isso e que não têm como construir esse processo. E, portanto, a gente consegue cuidar do nosso sistema complexo que tem, via de regra, cerca de oito a nove ramos de atividade, é isso que a gente tem dentro de uma prefeitura, então, não é um sistema simples de gestão que a gente precisa cuidar de como dar conta desse processo. Em resumo, ter fonte estável de recursos, previsibilidade, governabilidade, regularidade e perenidade é a consequência desejada nesse processo, podendo fazer otimização. Isso nos leva ao que a gente poderia chamar de orçamento de capacitação e desenvolvimento. conseguir ter isso estruturado e permitir que ele funcione. O modelo jurídico para isso. No material que está com vocês, tem essa apresentação e tem também a lei. Se vocês quiserem olhar, a gente trouxe a publicação dela. E está disponível depois, se a organização quiser passar para os e-mails, fique à vontade. é um fundo especial de natureza contábil, portanto, ele não tem CNPJ, ele não é uma fundação, não se cria uma autarquia, não se cria independência do município, porque essa não é a nossa função, ser independente do município. Nós somos parte dele e precisamos tratar disso de forma estruturada. estruturada. Então, ele tem as características típicas da base legal, constitucional, prévia autorização legislativa, vinculação ao órgão da administração direta, no nosso caso, está vinculada à Secretaria de Administração e Gestão do Pessoal, vedação de vinculação de receita de impostos, então, não posso vincular nenhum imposto ao fundo, eu tenho que ter uma forma de arrecadação que é diferente, vocês já vão ver, obediência às regras da Lei de Responsabilidade Fiscal, receitas especificadas, vinculação à realização de determinados objetivos, a gente não pode gastar com qualquer coisa, isso tem que estar claramente identificado, programação em lei orçamentária anual, identificação individualizada de recursos e demonstrações contábeis individualizadas. Não vai dar tempo, mas a gente tenta. Normas peculiares de aplicação e controle e preservação do salto patrimonial que é um bruto sucesso, para quem vai, senão você entra naquele desespero, preciso gastar todos os centavos nesse ano porque senão não posso gastar no que vem. O que está, portanto, no processo, isso eu já falei, criação na administração, os recursos são para capacitação e desenvolvimento, a natureza jurídica é aquela que eu demonstrei, a duração é indeterminada. Passando para quais são os recursos que a gente capta, para a gente ter isso bem estruturado. Crédito especial de dotação própria, do orçamento, receitas decorrentes e custos operacionais de consignações facultativas em folhas de pagamento das instituições não financeiras e 1% do valor total mensal das consignações em folha com as instituições financeiras. Este dinheiro do item 3, no nosso caso, já está caindo. Para cada linha, alguns centavos de cada linha de consignação de empréstimo consignado, o sistema do Econcig já faz o estorno mensal para nós sem ter tido nenhuma alteração de taxa de bancário para os servidores. Oriundos de concursos públicos ou processos seletivos, subvenções e transferências de órgãos governamentais e estatais, contribuições e doações, termos de parceria e convênios que a gente pode fazer de forma nacional e internacional com os mais variados organismos, resultado de promoção de eventos, saldo de exercícios anteriores e rendimentos da aplicação dos recursos. Ou seja, também, por ser um fundo de natureza contábil, recurso sempre aplicado para que ele possa dar conta desse processo. Em que a gente pode gastar? planos, programas e projetos para aprimoramento da gestão pública, modernização administrativa, ou seja, não é só capacitação, a gente pode, o fundo pode construir esse link com a necessidade do aprimoramento da gestão pública, então se a gente quiser fazer, por exemplo, uma consultoria de mapeamento de processo, ela pode ser constituída a partir daí, programas e projetos e atividades que visam o desenvolvimento da capacitação, projetos de melhoria de qualidade de vida, atividade de valorização de servidores públicos, melhoria tecnológica da área de gestão, eventos das secretarias autarquias que dizem respeito à capacitação, intercâmbio com outras entidades, desenvolvimento de pesquisas internas, organização de eventos, produção de materiais para fins de capacitação, aquele material que a gente vai com o Pires na mão para pedir para alguém fazer, porque é muito chique o nosso nome, mas a nossa realidade é essa. Apoio ao recebimento mediante de empréstimo, sessão de aquisição de bens móveis e imóveis, veículos, equipamentos, material permanente, aí é a lista do que a gente pode comprar. Vocês podem ver com mais tranquilidade no texto da lei que está com vocês. Contratação de pessoas físicas ou jurídicas para prestação de serviços, que é outro inferno na nossa cabeça, quando a gente tem que montar alguma coisa. patrocinar eventos, bom, aí o que dá resultado lá tem aqui também como possibilidade. O fundo não pode custear despesas de pessoal do município. Ele é vedado qualquer forma de pagamento de pessoal. As regras que estão aí na lei que está com vocês, reserva pelo menos 60% para programas, atividades e necessidade de custeio e manutenção da escola de gestão. 15% para outras propostas e programas e 15% a previsão de acumular para investimento futuro em capacitação, equipamento, material que a gente precisar de necessidade. ele é gerido por essas duas estruturas, já estou terminando, o conselho deliberativo e o conselho gestor. O conselho gestor é o que a gente poderia chamar de executivo, a turma que vai assinar o cheque, vai tocar o processo e o conselho deliberativo é quem pensa a programação anual e dá conta de verificar se os recursos estão bem gastos. Reuniões trimestrais do deliberativo, 10 membros titulares com igual número de suplentes são natos pela administração, secretário municipal de assuntos jurídicos, de governo, finanças, administração, planejamento urbano e gestão estratégica. Representações. Dois representantes do colegiado gestor de planejamento e gestão do programa de capacitação, indicado pelo colegiado, um representante do conselho ou um nome esquisito aí, conselho de política, administração, pessoal, é chique demais, mas eu sempre não guardo esse nome, não adianta. Um representante do colegiado de planejamento e gestão do programa de avaliação e desempenho e um representante da entidade sindical. São os representantes que compõem a outra parte. No colegiado gestor, secretário, no nosso caso, a secretária de administração, que quem preside o fundo, secretário municipal de finanças, que é o tesoureiro, vamos dizer assim. O dirigente responsável pela escola de gestão pública, essa é a diferença desse fundo com aqueles outros lá, a escola está dentro do processo executivo da coisa. Um membro indicado pela secretaria de administração, que seja integrante da área de suprimentos, porque esse fundo vai comprar, e o integrante da área de contabilidade, porque precisa fazer as coisas de forma adequada. Então, esse é o conselho de gestor. Gente, essa é, talvez, a nossa principal vitória da programação que a gente fez para esse ano. Ter constituído esse processo e a gente termina para não perder a mania com uma citação de Matos que diz o seguinte, a capacidade de governo é sinônimo de perícia para realizar um projeto. Domínios e teorias, métodos e técnicas potentes de governo e planejamento são uma das variáveis mais importantes na determinação da capacidade da equipe de governo. Quando falamos de teorias técnicas e métodos e planejamento nos referimos a alterar a melhor capacidade de governo. Esse texto é de um artigo da autoria de uma servidora de Campinas, Milena Ranzini. E, se vocês quiserem nos contactar para a gente passar dados, documentos, textos, como a gente encheu os patovados do prefeito, dos secretários, para eles poderem ir para a Câmara, fiquem à vontade. Essa é a nossa experiência, eu acho que a gente tem, em conjunto com a aprovação do fundo, a gente conseguiu pôr os colegiados para funcionar, todos estão funcionando, então, hoje, nós temos um marco regulatório que nos permitiu, diferente do que eu informei ano passado, hoje, as cordas de governo saiu da UTI, volta a funcionar, voltamos a ter programação, vida, e agora, recurso. Esse é o nosso caso. Muito obrigado, Carlos, parabéns pelo trabalho, acho que uma característica que eu destacaria, que me chamou a atenção, foi a questão da participação da força e da presença dos órgãos colegiados, acho que isso é muito bacana, isso fortalece a participação, legitima o trabalho da administração e acho que, principalmente em município, que está mais próximo da população, é fundamental ter cada vez mais órgãos colegiados, então, eu gostei bastante, parabéns. Vou chamar aqui, a gente vai apresentar os casos, depois a gente abre para perguntas, para a gente poder comparar um caso com outro, então, gostaria de chamar aqui, então, a apresentação do caso da aplicação da ferramenta Lean na gestão pública pela Escola de Governo e Desenvolvimento e Servidor de Campinas. Sivaldo. Obrigado, vou abrir sua apresentação. Bom dia. Quem já ouviu falar sobre Lean aqui? Levanta a mão. Algumas pessoas aqui, algumas pessoas, muito bem. Mas vamos, vou começar a falar um pouquinho aí. Na verdade, o Lean, deixa eu... Cadê o... Ah, então, só. Esse é o nome do projeto, Uma Transformação Lean na Administração Pública. Só vou falar um pouquinho, minha formação, sou analista de sistemas de formação e trabalhei muitos anos em empresas multinacionais como IBM, Nortal Networks, na área de tecnologia, Bridge Telecom, sempre na área de supply chain. Então, conheço muito bem parte de compras, gestão de contratos, licitações, depois entrei no CNPEN, não sei se vocês ouviram falar do CNPEN, que é o Centro Nacional de Pesquisa de Energia e Materiais, que fica lá em Campinas também, atrás do CPQD, onde tem o nosso acelerador de partículas, que agora é o projeto Sirius, que está para ser a melhor máquina do mundo de acelerador de elétrons. E eu participei, inclusive, de algumas aquisições desse projeto. E aí foi a minha primeira visão de mundo em termos de licitação pública. E depois eu entrei na IMA em 2014 a convite do presidente para assumir a área de suplementos também na IMA. E aí foi dois mundos. O CNPEN era uma organização social que tinha de financiar pesquisa científica. Só que quando eu entrei na IMA era público mesmo, o jeito de fazer as coisas, muita burocracia, fábrica de memorandos, eu tinha memorando para lá e para cá. E eu sempre fui muito questionador, comecei a questionar. Então, o primeiro momento que só vou colocar aqui em 2014, quando a gente na jornada ali, a gente teve o seguinte, eu estava lá, o meu supervisor de contratos me manda memorando para eu assinar, dizendo, disse Valdo Teodoro, gestor de suplementos para diretor, o objetivo, solicitar ao jurídico a liberação do aditivo de contrato. Eu falei, peraí, mas aí eu chamei o meu supervisor, ele falou, escuta, nós brigamos com o jurídico? Aí ele falou assim, não, então por que eu estou fazendo o meu diretor de office boy? Porque na verdade, se eu posso ir direto para o jurídico, por que eu tenho que passar para o diretor para pedir para o gerente jurídico para liberar o contrato ou para liberar um aditivo? Aí eu fiz o questionamento, fazia um mês que eu estava lá, o Paulo Zanella, o Paulo Zanella tinha 37 anos de Bosch, eu era o diretor do administrativo, e aí a gente fez o questionamento, falei assim, faz sentido eu mandar esse memorando para você pedir para o jurídico para fazer um aditivo que eu sou o gestor do contrato? Não, aonde está isso? Aí tinha uma portaria que determinava isso de 1900 bolinhas, aí ele pegou, vamos localizar essa portaria, rasgou a portaria, falou, agora não é mais assim, você pode pedir direto. Aí começamos o questionamento. aí ele abriu a gaveta, ele falou, você está questionando demais, está aqui uma postilha ali, dá uma lida ali. Só fazendo um parênteses, aí eu vi um pouco da, qual que eu sou a mesma? Um pouco da parte da apresentação do Murilo, e depois do professor, falando sobre modismos. Uma coisa que eu quero só colocar ali não é um modismo, ali é uma filosofia, e é muito interessante, eu vou entrar um pouquinho para explicar para vocês algumas coisas. Em 2015, entre 2014 e 2015, tivemos algumas contratações de treinamento mesmo, aí é o Instituto Brasil, que é uma empresa de São Paulo, uma organização, uma ONG, que na verdade, que promove treinamentos para, com o objetivo de mudar a sociedade. E aí fizemos essa aplicação, entrou o Hospital Marigate, entrou o CIPAT, entrou várias outras áreas. e em 2016, nós fizemos uma apresentação no Lean Summit, e foi onde eu criei, a primeira, criamos, junto com a GDS. Na verdade, a GDS também participou de um treinamento em 2015. E aí, o que aconteceu? Depois do treinamento, eu propus para a Marisa, para o Ayrton, que eles estão, o que vocês acham de a gente montar um treinamento voltado para o servidor público? Porque os conceitos da metodologia Lean eram conceitos de manufatura. Nós fizemos a adaptação, vamos fazer, como fizemos na primeira turma em 2016, com o título Uma Transformação Lean na Administração Pública. Daqui a pouco, eu mostro uns cases para vocês. Aí, segunda turma, em 2017. E em 2018, bom, aí, em 2017, fui desligado da IMA, porque aí, entrou o segundo mandato, mudou partido também na gestão, e aí, fui trabalhar de consultoria também em mim, no mercado. Aí, em 2018, o pessoal, finalzinho de 2017, o pessoal me chamou para fazer um trabalho, assumir a diretoria de tecnologia e da informação na Prefeitura de Campinas. Então, hoje, desde janeiro, estou lá, e já fizemos duas turmas esse ano, certo? Estou fazendo encerramento agora, semana que vem, da quarta turma. E aí, está entrando o CAMPREV, está entrando o SANASA, a COAB, vigilância sanitária, saúde, tem todas as áreas das secretarias de Campinas. E a jornada continua. Bom, o que tem de treinamento diferente? Bom, que a regra que eu coloquei para a Marisa foi o seguinte, não basta só as pessoas se inscreverem, tem que escrever também qual é o problema que eu quero resolver, qual é o processo que eu quero melhorar. E aí, a gente fez isso, então, todo mundo que se inscreve, tem que escrever ali o que está incomodando ele no dia a dia. E aí, a gente faz uma seleção desses problemas e monta as equipes, porque tem que trabalhar bastante nesse treinamento. Certo, Marisa? São três dias inteiros, são 24 horas, mais a apresentação, mais quatro, dá em torno de 30, 32 horas de cargo horário de treinamento. Bom, aí, só explicar um pouquinho o que é Lean Thinking. A tradução do inglês, na verdade, Lean começa na nossa mente, é o nosso modelo de pensamento, é a mentalidade enxuta, e não é uma ferramenta, é muito mais do que ferramentas. É a forma de pensar e disciplina para melhorar continuamente o nosso valor entregue ao cidadão. Então, isso é o que significa Lean. Depois, nós temos qual é o foco principal do Lean? Na verdade, ele é procurar problemas, identificar desperdícios, e, não menos importante, resolver problemas, eliminar desperdícios. E isso começou, vamos falar um pouquinho da origem. Ah, falamos antes, problemas, por que a gente fala tanto de problemas? Quando a gente fala na administração pública, você não precisa nem procurar por eles, eles saltam, ficam saltando assim na sua frente em todas as áreas. Então, problemas na visão Lean, na metodologia Lean, eles são como tesouros para a gente. tudo começou na Toyota. Para quem conhece um pouco da história do Japão, na Segunda Guerra Mundial, o Japão estava completamente destruído no pós-Segunda Guerra Mundial, sem recursos financeiros, humanos, de infraestrutura, tudo mais. E toda a metodologia deles tinha que fazer mais com menos. então a Toyota queria produzir carros. E eles começaram a fazer. Em 1985, o MIT fez uma pesquisa com mais de 90 montadoras no mundo e descobriram algo muito diferente na Toyota. E isso, algo diferente, significa assim, como é que a Toyota produz os carros japoneses que estavam invadindo os Estados Unidos com uma tecnologia, carros melhores do que as gigantes da Ford e da AGM e com uma estrutura tão enxuta. e aí foi que em 90 foi lançado o livro A Máquina que Mudou o Mundo é uma alusão ao sistema Toyota de produção. E depois, em 96, foi o segundo livro que é a mentalidade enxuta nas empresas. Mas a grande questão é será que funciona em outros negócios? Funciona. Funciona na saúde, funciona no mundo do nosso office que é o administrativo, funciona também no mundo público. e aí, rapidamente aqui, ela é baseada em cinco princípios essenciais, que é especificar valor sob a ótica do cliente, do cidadão. E isso é o primeiro princípio que a gente chama que é valor. A segunda é alinhar as atividades que criam valor ou não, mas numa mesma, na melhor sequência que é o fluxo de valor. O terceiro realizar as atividades sem interrupção que é fluxo contínuo. Esse é o quarto. O quinto sempre que alguém a solicita que é o puxar, aliás, o quarto. E o último princípio de uma maneira mais eficaz que é a busca da perfeição. Vou falar um pouquinho sobre a questão do puxar, só para explicar para vocês, todos esses princípios, não vou entrar no detalhe porque não é um treinamento, estou falando de uma palestra. É só um treinamento de introdução ali e vai o dia inteiro. Mas só para o conceito, a gente, no mundo público, é muito departamentalizado. Então, você tem, eu brinco que lá na prefeitura de Campinas a gente tem 24 secretarias, então tem 24 prefeituras. É a prefeitura municipal de educação, a prefeitura municipal de saúde, a prefeitura municipal de RH, a prefeitura municipal de finanças, e assim sucessivamente. Então, o que acontece é que quando você olha para a questão de fluxo de valor, a visão de fluxo de valor é aquilo que eu entrego direto ao cidadão. Então, imaginem vocês, a gente está fazendo um caso do Lean, agora com a Senasa, que é projeto hidráulico, aprovação de projeto hidráulico de, por exemplo, empreendimento imobiliário. mas o mesmo cidadão que vai dar entrada na Senasa, ele entra na Secretaria do Verde porque tem um punhado de árvores lá, tem que ter licença ambiental. Aí ele tem que entrar na SEMPURB ou na Secretaria de Planejamento e Urbanismo para pegar o alvará de construção. É o mesmo projeto. A gente fez um apanhado das seis entradas dentro da mesma prefeitura. Então, o que é o fluxo de valor? Não poderia ser um fluxo só a aprovação dos projetos e todas as outras secretarias trabalhariam para o fluxo. Então, esse é um conceito importante que a gente precisa, em alguns casos, tombar secretarias que são meio para prestar serviços para aquelas que são secretarias fim. Esse é o grande desafio. Bom, vou mostrar algum... Bom, o que a gente utiliza? Alta tecnologia. É papel, post-it, lápis, e borracha. É isso que a gente utiliza para a gente fazer o nosso mapeamento de fluxo de valor. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês que quando eu fiz lá no Mário Gatti, por exemplo, o fluxo do paciente do pronto-socorro do hospital Mário Gatti. Então, não tem aqui o... Opa. Desculpa. Apertei o botão errado. Perdão. só para falar um pouquinho, cada post-it é uma atividade. Aí o pessoal vai colocando à medida que vai levantando os problemas, vai mapeando o fluxo de valor. E é muito interessante ver que se põe uma equipe, o pessoal está fazendo o mapeamento de fluxo de valor, pendura na parede, e o pessoal olha nossa, é desse jeito que a gente faz? Todas essas post-it rosas que estão aqui embaixo são os problemas que foram encontrados durante o mapeamento do fluxo de valor. Nós pegamos a equipe e fomos até o pronto-socorro conversar com pacientes e aí eu fiz a jornada do paciente. Só para vocês terem uma ideia. Isso aqui, quem conhece o Mário Gatti? Alguém conhece em Campinas, no Hospital Mário Gatti? Mais ou menos isso. Então você tem uma sala de espera, uma recepção e do lado de dentro, depois da porta, você tem algumas áreas que é consultório, raio-x, só para ilustrar para vocês verem a jornada do paciente. Então o paciente chega, vai na recepção, vai dar a entrada, pega a senha, depois ele volta para a espera. Espera o quê? A próxima etapa que é o médico chamar. Aí o médico chama, verifica, faz o atendimento, diz que tem que fazer algum exame. Aí ele volta para a sala de espera de novo. Aí depois, tem que fazer coleta de exame de sangue, porque não tem espaço ali dentro, não é um fluxo contínuo. Aí ele volta para esperar o resultado. Quando chega o resultado, o médico chama de novo. Aí não é suficiente, ele tem que fazer raio-x. Aí ele volta para o raio-x. Aí descobre que agora dá para fazer medicação. aí ele volta para a medicação depois de 12 horas. Aí você tem essa situação média num pronto-socorro público. Então, isso foi o que a gente fez. Isso aqui é uma técnica que a gente chama de espaguete. Que é a técnica quando você faz, que é uma expressão no Lean que chama-se go to the genba. Genba, no japonês, significa vá ver. Vá ver onde as coisas estão acontecendo. Onde está o problema. o problema real. Para vocês identificarem a causa da causa do problema. Esse é um case, o primeiro case que nós fizemos lá na IMA é o processo de compra sem licitações. Ou seja, aquele compra direta que é até 8 mil reais que agora mudou para 17 alguma coisa. Lá na IMA era economia mista e a gente podia comprar até 16 mil. Então, quando a gente mapeou esse fluxo, nós descobrimos essa jornada toda e podíamos eliminar todas essas tarefas. Nós eliminamos de 36 para 16. E aí, tinha um fato curioso. Tem muita hora de compra que ficava no térreo e a diretoria no primeiro andar. Então, esse número 20 que vocês estão vendo aqui era a quantidade que as nossas menores aprendizes tinham que pegar a pasta para levar para a diretoria e subir as escadas para a diretoria aprovar. Por isso que as nossas aprendizes eram todas esbeltas. Então, a gente tinha total quase cinco vezes o processo ia e vinha para a aprovação. Aí, nós ficamos com o estado futuro. O estado futuro ficou com 16 etapas e ainda otimizamos o processo com relação fizemos estatística não dá para ler aqui mas uma estatística das compras. Então, por exemplo, quase tem mais cinco minutos? Tá, estatística das compras e desse processo criou motivou a criação do regimento interno onde foi criada alçada de aprovação para nível de supervisor, gerente e diretor. E aí, a gente diminuiu o prazo de 56% de redução de burocracia e diminuímos o prazo de emissão de pedido de compras de cinco para um dia apenas. Aí, o processo não saía mais de compras. Aí, o diretor descia para fazer o despacho diariamente na área de compras. Esse é o Porta Aberta. No Porta Aberta, nós tínhamos uma situação assim quando você tem toda uma questão de levar 40 minutos em média de tempo de espera, sete etapas para você concluir e tinha uma coisa muito curiosa que era o retagador. de trabalho, que é a triagem da triagem. Então, o cidadão passava lá para negociar, por exemplo, o IPTU, na primeira triagem, chegava para o mês de negociação. Só que, no mês de negociação, faltou algum documento. Aí, tinha que voltar o cidadão para casa de novo. Quer dizer, isso gera uma situação de estresse. E o que a gente descobriu aqui, implementamos o checklist, ficou 100%, diminuiu para três etapas e reduziu para 17 minutos o tempo de espera do nosso cidadão. O fluxo de licitações é clássico, tem uma enorme quantidade de áreas envolvidas. Aqui, só para vocês terem uma ideia, nós diminuímos de 80 a 370 dias úteis para 49 a 164 dias úteis. E nós, só em etapas, nós diminuímos um número considerável de etapas. Saímos de 133 para 40 etapas por quantidade de tramitações e de assinaturas que tinha no nosso processo licitatório. Esse é o de herboviroses da Devisa. Esse foi muito interessante porque a notificação da Dengue, o estado atual, imagina vocês, que levava de 3 a 45 dias depois que o cara estava lá no posto de saúde, está com suspeita de Dengue. Então, só para vocês terem uma ideia, se levar 45 dias, a fêmea deposita dos 400 ovos a cada sete dias. E se de 400 ovos for 200 fêmeas, isso já tem um ciclo de proliferação da Dengue é exponencial. Aí, tinha outros problemas, como alto índice de retrabalho, informações incompletas na ficha, e aí, a gente conseguiu implementar o estado futuro com notificação de ação em campo para 2 a 15 dias, e aí, o pessoal consegue resolver isso sem nenhum investimento de, vamos chamar assim, desenvolver um software, nada disso, é só mudando o processo. E para finalizar, rápido, a jornada na transformação começa sempre em você. Mas eu gosto muito de dizer que a gente precisa ser mudança que quer ver no mundo, não dá para ser diferente. O nosso mentor, que é o professor Zé Ferra, fala sempre assim, faça linha com quem está afim. E fazer linha, pensar de uma maneira, hoje a gente está com vários projetos na vigilância sanitária, mapeamos todos os processos da vigilância sanitária para melhorar os processos deles, estão indo para a saúde e a área de administrativa também. E, mais importante, como premissa básica, nunca desistir dessa mudança que a gente pode fazer no mundo. Está bom? Beleza? Obrigado, obrigado, gente. Sensacional. Muito obrigado, Civaldo. Eu conheço vários desses lugares, Mário Gatti, tudo, sei como que é. Sei como era, ainda não fui ver como ficou. Parabéns, muito legal. vamos chamar aqui então agora o terceiro caso que é uma experiência de formação em noções de direito para servidores públicos, também da EGDS de Campinas. Vem as duas, por favor. Vou lá, só uma curiosidade do pessoal que está presente aqui hoje. Quais escolas temos presentes? Temos Campinas, temos Hortolândia, quem vai? Guarulhos, Sorocaba, Afazesp, Aegap, Aenap, é isso, não é? Coderópolis? Estava aí também. Bacana. Cadê? Acho que é esse, vamos ver. É esse mesmo, não é? Esse aqui não dá para usar o passador, porque está em PDF. Você quer que eu fique aqui ou vou mexer? Vai lá, Marisa, eu vou mudando e daí eu vou falar. Eu vou mudar. Bom dia. Nós escolhemos esse caso, trazer esse curso por dois motivos. Primeiro, destacar a importância de parcerizar com os servidores, como o Maldonado também trouxe, tê-los como instrutores voluntários. No nosso caso é bem voluntário ainda, porque a gente não conseguiu ainda nenhuma forma de remunerar. Nós vamos lá conversar para pegar mais um, de novo, agora mais estruturado, um modelo para ver se a gente consegue isso. A Escola de Governo de Campinas trabalha, assim, mais de 90% com instrutores voluntários, servidores que deixam o seu trabalho para poder ministrar cursos na Escola de Governo. Então, primeiro, esse curso, ele traz um número grande de servidores, são advogados, são procuradores municipais e advogados. Atualmente, nós temos 20 instrutores no curso. E o segundo motivo é pela importância de se ensinar noções de direito para os servidores. A Escola de Governo considera que esse tema deveria ser obrigatório para todos que ingressam na gestão pública. A gente sabe que o servidor pode ter tido uma excelente classificação, mas poucos ingressam por vocação, por escolha pela vocação, e a grande maioria desconhece o que é ser um servidor público. E ele vai tateando no escuro. Ele não conhece o que a lei permite, o que ele pode e o que ele não pode. São muitos os processos que passam pelas mãos dos servidores. Então, esse curso traz toda uma bagagem relativa à legislação para muitos dos processos que vão transitar, tramitar na mão desses servidores. Então, ele é bastante abrangente também. Ele vai para o fim, gente. Não, ele vai lá para o fim. já foi. Então, a Nícia é analista de gestão de pessoas e ela faz a gestão desse curso desde a terceira turma, quando a escola de governo assumiu o curso sozinha, totalmente assumiu o curso como sua grade permanente. coloquei. Eu vou esperando o slide. Coloquei uma citação aqui da Cora Coralina, feliz aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina, como uma forma de homenagear os nossos instrutores parceiros que colaboram para que esse curso esteja ainda desde 2012 acontecendo na escola e com resultados bastante favoráveis. O curso iniciou-se com uma iniciativa da Secretaria de Gestão e Controle. Na ocasião, nós tivemos uma aproximação bastante grande com a Secretaria por conta de um processo de auditoria. Foi solicitado que a escola de governo acompanhasse as oficinas junto aos auditores, aos advogados que trabalhavam, atuavam na área de auditoria e o CEMURB, a Secretaria de Urbanismo, para fazer um alinhamento de processo. E essas oficinas tiveram uma evolução em que o secretário convidou um procurador-geral da União para uma palestra, ampliando esse conteúdo que havia sido trazido nessas oficinas. E dessa palestra veio, então, a inspiração para compor esse curso com o básico que foi destacado como necessário para que aqueles processos tivessem uma redução em retrabalho, em erros e tudo mais. De outro lado, os procuradores, eles até relatam isso no início de cada curso, que são as idealizadoras que estão conosco até hoje, elas também observavam que muitos dos servidores assumiam cargos e recebiam protocolos, processos para tomarem alguma conduta, algum segmento, algum encaminhamento com total desconhecimento. Então, havia também esse anseio, essa ideia de criar alguma coisa que pudesse dar esse preparo para essas servidoras que mudavam, assumiam cargos de direção, de coordenação e que não recebiam qualquer preparo e isso gerava muitas vezes até ônus, multas e tudo mais para a gestão pública. Então, esses dois lados em conversa através das oficinas, veio a inspiração e o apoio do secretário na ocasião para compor, para elaborar esse curso. Nós tivemos, então, a primeira turma, isso aconteceu em 2012, a turma 1, foram elencadas dez disciplinas como prioritárias para tratar o curso, para montar a grade e nós realizávamos numa sala ainda na escola de governo, uma sala que tinha limitação de lugares, então, foram oferecidos 35 vagas. Foi esse que o Ayrton fez. O Ayrton foi aluno da primeira turma. E, assim, só reforçando que a gente ainda vai falar isso, mas eram noções básicas mesmo, porque a abrangência era para todos os servidores. Então, era para todos os servidores. Realmente, se notavam em diversas esferas problemas no acompanhamento, no jurídico, os procuradores notavam, mas foi para todos os servidores, todos podiam fazer e continua dessa forma. A gente tem servidores e de todos os cargos que fazem o curso. A gente tem médico, a gente tem profissional de saúde, da educação, diretor de escola, a gente tem muito, agente administrativo. Enfim, é aberto e a gente tem todos os cargos e todas as secretarias. É um curso extremamente democrático, tem uma amplidão bem grande e existe, então, uma preocupação em ser noção básica mesmo, porque de não ser uma coisa extremamente técnica. Nós conseguimos, na verdade, fazê-lo assim na versão aberta depois da sexta turma, por aí. No início, eram indicações das secretarias. Os secretários indicavam aqueles cargos que tinham prioridade em ter esse conhecimento, porque não dava para... As vagas eram limitadas, não dava para fazer de forma aberta. E lista de espera. Todo curso, a gente tinha listas de espera, tinha grande interesse, a gente notava que esse número era crescente. Então, com o tempo, a gente conseguiu ampliar o número de vagas, porque nós conseguimos um local que possibilitava oferecer mais vagas e, conforme, na medida do tempo, a gente foi conseguindo abrir mais e também disponibilizar, e sim, de forma aberta para todos os servidores se inscreverem espontaneamente. Mas, por um bom tempo, ele foi por indicação. A gente priorizava priorizava as indicações por conta de realmente atender aquela demanda mais emergente. Isso. Foi mais ou é isso mesmo? Não, peraí. Em 2012... Essa aí é a grade da primeira turma. A primeira turma, dez disciplinas, então, havia lá conceito de direito, conceito de direito administrativo, os princípios constitucionais, os princípios de direito administrativo, Estado, Governo e Administração Pública, Organização Administrativa, Órgãos, Cargos e Agentes Públicos, Atos Administrativos e Poderes, Bens Públicos, Responsabilidade Civil, Direito Financeiro, Lei de Responsabilidade Fiscal, Licitação, Contratos Administrativos, Convênios e Administração Pública. E, na última aula, a gente fazia Improbidade Administrativa. Nós também adotamos uma forma que era assim. A primeira aula e a última eram aulas abertas. Então, todos os alunos participavam e, como são temas de interesse geral, nós também, até hoje, fazemos a primeira aula, que é a aula magna, a aula inaugural, aberta, oferecemos para todos, fazemos em um outro espaço maior. E a última aula também, por se tratar de Improbidade Administrativa, a gente também faz aberta. todos podem participar, todos os não inscritos, não alunos. A gente já comentou isso, que a gente teve ao longo, no começo, teve a demanda crescente, a gente mudou local, fez a ampliação da oferta de vagas, mas a gente também teve demanda por turma exclusiva, teve uma turma da Secretaria da Saúde que pediu uma turma exclusiva. Enfim, a gente teve, a gente teve ao longo desses anos, muitas mudanças no curso, tanto na grade, inserindo, inserindo mais disciplinas, por exemplo, vou dar o último exemplo, a gente inseriu a questão das demandas judiciais, como agir diante das demandas judiciais, que hoje em dia tem muito, tem que ter vaga em creche, tem que dar determinado medicamento, então, a gente insere algumas coisas, alguns temas que o pessoal, técnico, os procuradores consideram relevantes e alguém que está trabalhando na área, se propõe a ministrar. Então, a gente tem, eu até falo sempre que a gente não tem uma turma igual a outra, a gente tem uma variação muito grande, porque a gente está sempre adequando conteúdo, então, claro que o básico está lá, sempre tem os princípios, a gente tem lá um princípio de improbidade, licitação, mas aí, a legislação muda, eram convênios, agora repassou o terceiro setor, a gente tem muita mudança de lei, então, a gente tem mudanças também nos instrutores, em alguns instrutores, mudanças em temas também. E, quando chegou na quarta, quinta turma, a gente faz a inserção de trabalhos em grupos, a gente achou que o curso era muito, estava ficando maior, com uma carga horária maior, e a gente achou que o pessoal precisaria de mais participação, que a gente tinha que ouvir, embora seja bem aberto para perguntas, mas a gente achou que seria importante a gente ter um retorno maior do pessoal. Então, a gente inseriu trabalhos em grupo que vêm funcionando ao longo dos anos, a gente pede para que eles se separem em grupos, pedimos sempre que se coloquem, que sejam de secretarias diferentes, e os professores fazem algumas questões. Procuramos questões da atualidade, procurando fazer correlação com princípios da administração pública, procuramos textos instigantes, procuramos notícias de jornal, enfim, a gente dá um tema diferente para cada grupo, esse grupo desenvolve e apresenta no final do curso, não é na última aula, na penúltima aula, eles apresentam o tema para todos, são temas, como eu disse, diferentes para cada grupo. Foi uma coisa que funcionou muito bem em termos dos alunos, os professores também gostaram muito, eles desenvolvem muito bem, refletiram muito, foi muito bom para troca, troca de experiências, aprofundamento, tem sido muito interessante os trabalhos, embora ainda redunde em um trabalho maior, que a gente fala da grade, mas aí são 20, tem mais aulas, tem mais instrutores envolvidos nisso, porque os procuradores têm que estar envolvidos, eles são os técnicos que dominam os assuntos, então, eles estão sempre envolvidos também nesses trabalhos em grupo e tem sido muito interessante o retorno que a gente tem tido dos alunos, inclusive nos grupos e nas avaliações também. E, como a Marisa falou, a alteração, a gente esteve em um local maior, agora a gente está até em local médio, nós estamos em um local médio, e avaliamos que é melhor, as turmas de 100 agora são de 50, 60, a gente tem avaliado que as pessoas se soltam mais, que é melhor para a participação. Estamos agora na 15ª turma, ainda em andamento, e a grade hoje é bastante ampliada, quer falar? Não, pode falar. Bastante ampliada, então, a gente vê algumas disciplinas se repetem, mas tem algumas coisas novas também, novos rumos da administração, é uma palestra inaugural com uma das procuradoras, uma das idealizadoras do curso, princípios constitucionais da administração pública, princípios do direito administrativo, organização administrativa repete, Estado, governo, administração, serviços públicos, do processo legislativo, atos administrativos, direito financeiro e tributário, lei de responsabilidade fiscal, licitação, contratação direta, execução contratual, já dá para ver vários novos aí, repasses ao terceiro setor, poderes administrativos, responsabilidade civil, crimes contra a administração pública, processo disciplinar, depois tem duas aulas de atividades em grupo, uma de atividade, uma de apresentação dos trabalhos, que é belíssimo, e improbidade administrativa que encerra o curso. Isso. São 19 temas, ministrados em 21 encontros. 74 horas atualmente o curso tem. Foi. 74 horas. Isso. São seis anos de oferta do curso e até a 14ª turma tivemos 1.122 inscritos para o curso, com 100% de instrutores voluntários. inclusive alguns externos. Acho que isso é importante a gente pontuar, que nós temos grande parte dos nossos... São todos voluntários, grande parte, a maior parte são do quadro da prefeitura, são procuradores e advogados também, às vezes não são procuradores, mas são advogados. nós temos a sorte de ter aí uma minoria, mas temos alguns que são professor universitário ou que já tiveram experiência. Temos o nosso diretor como professor do curso também. Enfim, a grande maioria, sim. E nós temos também servidores que se aposentaram e permaneceram no curso, advogados que saíram da prefeitura e se mantêm. Estão lá nas mesmas disciplinas, continuam... continuam lá e comprometidos. Então, desde o começo, temos muitas pessoas, muitos instrutores que estão desde o começo do curso, embora tenhamos também uma rotatividade que é natural. Claro que a gente tem. A gente tem aí um pessoal que entra, que sai, muda, muda a vida, muda o local de trabalho, muda a área que está atuando. Enfim, a gente tem mudanças também. Mas temos uma gama de servidores efetivos e as duas pessoas que começaram a idealizar e começaram o curso estão conosco até hoje. Uma na prefeitura, uma fora da prefeitura, mas também permanece dando aula no curso. Agora, é um sonho, não é, Maldonado? Quem sabe um dia a gente chegue aí na sua tabelinha ali, porque a gente tem essa... A gente tem isso, não é? A gente tem uma parte de comunhão até o secretário lá e encher as paciências. A gente tem, e, na verdade, a gente passa mesmo por essas situações. De um setor que fala, olha, eu gosto muito, mas estou numa situação de trabalho, então, por isso que a gente tem aí uma rotatividade, tem uns imprevistos, mas a gente vai lidando e sempre temos as aulas e, como eu disse, grande parte está lá desde o começo, não é, Marisa? A gente estava até olhando a grade, a primeira grade, Muitos deles ainda estão desde a primeira turma até hoje dando aula, não é? Temos aí umas fotos, não é? Também desde a primeira turma da gestão e controle até hoje, não é? Uma aula inaugural que foi usada o plenário da Câmara, maior. E a gente tem tido depoimentos muito interessantes, não só escritos, mas ao vivo também. A gente ouve, assim, o depoimento, o retorno das pessoas. Então, a gente tem tido aí retornos muito positivos das pessoas, tanto a nível do conhecimento como a nível dos instrutores, enfim, a gente tem tido aí um bom retorno do... Em resumo, o que a gente ouve bastante é assim, tem muitos servidores que já tem 20 e tantos anos, 30, alguns já até para aposentar e vão fazer o curso. E o que é recorrente é se eu tivesse feito esse curso antes, eu teria feito outros caminhos, não teria errado tanto, não teria tido tantos problemas se eu tivesse adquirido esse conhecimento anteriormente. Então, a gente, isso reforça a importância do curso, a importância de ser ampliado, a importância de oferecer mesmo para todos os servidores, logo que ingressam. E eles falam, e esse retorno também a gente tem muito, dos servidores, que é um curso que deveria ser dado, dos servidores antigos e dos novos que fazem. Eles falam que esse curso deve ser dado para todo mundo que ingressa na prefeitura, porque dá uma base para a atuação no serviço público, dá uma visão geral. o próprio pessoal da educação é muito descentralizado, tudo é muito grande. Então, a gente recebe muito o pessoal das escolas, o pessoal das escolas lida com o contrato, tem tanta dificuldade, tem tanto problema e tem vindo muito. E isso tem dado um bom retorno para a gente também. Além da saúde, já houve pedido de turma exclusiva para outra secretaria, mas a gente tem dificuldade porque retirar um procurador do trabalho para ministrar uma aula já é bastante complicado. Se a gente for fazer isso mais vezes com turmas exclusivas é bastante complicado. Nós tivemos um ano que nós fizemos, a gente faz uma turma no primeiro semestre e uma turma no segundo semestre, que cabe no semestre. E fizemos um ano com três turmas, por isso que nesses sete anos são 15 turmas, na verdade, porque teve um ano com três turmas. E ficou, eu acho que pesou bastante, pesou para os instrutores, fica uma carga muito grande, é todo mundo voluntário, então ficou um pouco pesado. Então, a gente está fazendo mesmo mesclado para todo mundo e procura inserir. O pessoal fala, não, faz inscrição, a gente tem conseguido um lugar maior e a gente tem seguido com as turmas. E objetivando também a troca. É um dos objetivos do curso a troca entre secretarias. Quando acontecer aquilo que foi citado, a Secretaria de Finanças, a Prefeitura Municipal de Finanças, de Recursos Humanos, então, essa troca. E a Prefeitura é descentralizada, é muito esparramada, então, é muito grande, então, é uma forma de você conhecer os servidores, conhecer, ter troca, isso tem sido bastante importante também. Também. Isso também tem sido um retorno bom para a gente. Além do conhecimento, dos instrutores que são especialistas no que estão ensinando, tem a aproximação das secretarias. Isso é muito válido, é um ganho bastante grande para os processos depois. E é isso, não é, Márcia? Terminou, termina aí. Bom, nós falamos, então, da importância que ele vem se perpetuando já ao longo dos anos, seis anos de curso, se a gente quer continuar. Revisões a cada turma, então, a Anícia, como gestora, se reúne com as duas organizadoras e toda a turma tem as suas avaliações, as suas revisões, adaptando ao contexto, ao cenário atual. Sempre com integrações. Incluindo, enfim. Tem já uma grade sólida, os instrutores são servidores, tem uma demanda contínua, ampliada até, e o conteúdo é bastante aplicável, são noções básicas de direito, aspectos práticos, então, são processos, são formas de como fazer aquele processo, do ponto de vista amparado pela lei. é isso que a gente colocou já, essa importância, a valorização que a gente dá aos nossos instrutores voluntários, conteúdo abrangente, aplicável a todos, e temos realmente um retorno bem positivo de todo mundo. é isso, faltou você. Alice, então, contato, qualquer informação mais, qualquer necessidade, podem contatá-la, fique à vontade, assim ela não aposenta. ela quer me deixar. Agradeço muito a participação das escolas, uma das ideias do encontro justamente é a gente fortalecer a rede pela questão dos casos, com a troca de experiências, e gostaria de saber, antes da gente passar para a última parte, que é a discussão sobre redes, se alguém tem alguma questão, alguma colocação para os apresentadores dos três casos aqui, alguma questão específica, se não tiver também, a gente vai mandar essas apresentações, com os contatos, a gente está com, quando vocês cadastraram para o evento, está lá o e-mail, a gente vai enviar o material. Então, eu vou passar então para o nosso último painel, que é a discussão sobre as redes de escola de governo e eficiência na gestão pública. Para esse painel, nós convidamos três atores importantes nessa cena, que são representantes da ENAP, da EGAP, que é a Escola de Governo e Administração Pública do Estado de São Paulo, e da Oficina Municipal, nosso parceiro e ONG, muito atuante na questão de capacitação na gestão municipal. Aí, a minha sugestão para vocês seria o seguinte, eu vou convidar cada um deles aqui para fazer uma exposição e depois a gente abre para uma discussão final sobre a questão das redes mesmo, até para a própria rede também ver encaminhamentos para o próximo encontro, talvez estabelecer, sugerir datas, enfim, alguma questão da rede em si para a gente poder encerrar. Eu sei que estamos estourados com horário, mas peço a paciência de todos para a participação para que a gente possa, eu estou prevendo aqui, encerrar entre 1,5 e 15 para as duas no máximo. Tá bom? Então, tenho prazer, aqui a honra, de convidar para a primeira exposição, seguindo a ordem de hierarquia federativa, o Paulo Marques, que é diretor de educação continuada da ENAP, agradecer muito a presença aqui do Paulo, veio lá de Brasília para poder participar aqui com a gente. Eu não quis preparar nenhuma apresentação porque eu queria que a gente fizesse um estilo mais de diálogo mesmo. Obrigado pelo convite, Murilo, hoje nós nos conhecemos num congresso do Conselho Federal no ano passado, ou esse ano. Foi esse ano. A agenda é assim, a gente nem sabe mais que ano. E quando ele me convidou, coincidentemente, eu já estaria aqui e aí eu, de grado, eu fiquei muito feliz de ver as três apresentações, principalmente de Campinas, parabéns para vocês, porque é a minha cidade, mas a Hortolândia também acompanha de perto, porque eu estudei lá meu segundo grau no IASP, no Colégio Adventista. Então, eu saí de Campinas já tem 26 anos, porque eu fiz concurso para o governo federal e estou lá na administração federal. E há 11 anos e meio na escola. Eu sou especialista em políticas públicas, já trabalhei em muitos ministérios, presidência, que nós, a característica da nossa carreira é nos movimentarmos, mas em 2007 eu cheguei nessa escola onde eu fui formado e acabei ficando e vou resistir até o último momento com o próximo governo para sair de lá. Atualmente, eu estou como presidente, porque o presidente se aposentou, segunda-feira agora, então, eu já sou substituto há 11 anos de vários presidentes que passaram por lá, então, eu vou fazer a transição até se definir. Eu, ouvindo as palestras, eu fiquei muito tentado a falar de várias coisas com vocês que nós fazemos parecido com vocês, de desenhar cursos, de trabalhar a questão de gestão de fundos, mas eu espero que esse não seja o convite único, Moreira, e no ano que vem, quando as coisas estiverem mais claras na escola, no primeiro encontro do ano que vem, eu gostaria de me autoconvidar e aí eu já apresentaria como que está a escola nesse momento, na nova estrutura, porque nós vamos, a nossa expectativa é que a gente tenha uma grande transformação, porque o presidente que chega está propondo uma estrutura completamente diferente do que nós já experimentamos. No caso, se juntar mesmo os três ministérios, fazenda, planejamento ao qual nós somos vinculados, embora nós sejamos uma fundação, mas o órgão supervisor nosso é o Ministério do Planejamento, e o MEDIC, o Ministério da Indústria e Comércio, um super ministério, o MEDIC parece que está em dúvida agora, essa semana apareceu o Ministério da Produção, mas mesmo que seja só fazenda e planejamento, é um monstro de um ministério, vocês não têm ideia do que cuida o planejamento e do que cuida a fazenda. E, especificamente, nós temos duas escolas, uma em cada uma, a escola fazendária e a INAP. Então, nós vamos nos transformar em uma só, como é que vai ser isso? Então, como é muito incerto, eu prefiro não falar sobre esse tema, mais rapidamente falando sobre a rede federal, nesse sentido do espírito, acho que a INAP incorporou já há alguns anos e como um projeto de identidade que nós somos um hub, um hub nacional e um hub internacional. No nível federal, nós somos mais de 20 escolas, desde formar policiais federais, desde formar os agentes da BIN, da... como chamam? Os agentes secretos. Desde formar os delegados, os diplomatas. Então, nós somos a escola da saúde, que é uma escola muito forte, que é a Enspia e a Fiocruz. Então, nós temos um grupo de escolas, e eles não só do executivo, mas do legislativo e do judiciário muito forte também, que nós chamamos de SEGU, que é a rede da escola de governo da União, que o decreto só se refere às escolas do executivo, mas o judiciário e o legislativo quiseram pegar carona nas nossas reuniões e nós aceitamos de bom grado de que eles participem e são ativíssimos, como é o caso da escola do TCU, por exemplo, que nós somos muito irmãos, o ISC, até porque a estrutura deles é belíssima, eles são ricos, e nós usamos muito lá, como a escola do Senado, a escola da Câmara e tudo isso. Então, não tem nada oficial, mas nós fazemos juntos. Esse é um pouco o espírito da escola. E eu tenho bastante incorporado isso no meu shape. A gente não precisa assinar nada, a gente não precisa ficar formulando documentos, nós precisamos fazer juntos. Se o parceiro topa esse jogo, nós jogamos e saímos. Por exemplo, eu estou ali atrás negociando um projeto internacional de que tudo é acordo de uma ida minha lá na Holanda e as coisas estão acontecendo dentro da parceria. Já transferimos cursos um para o outro, um professor já veio dar um curso esse ano, já está, fez tanto sucesso que ele está programado já para vir em maio do ano que vem, embora a gente a gente pode ter uma mudança muito grande ainda. Mas nós... Você precisa de um documento? Se precisa, nós temos um modelo lá que distribui a rodo para quem quiser assinar papel, nós assinamos. Quem não precisa, a gente já começa a trabalhar. Eu acho que esse é um espírito de rede. A gente fica preocupado com o documento que vai demorar dois anos para circular e passar por todas as procuradorias e aí volta porque a vírgula está errada, que não sei o que, ou nós estamos formando redes para trabalhar juntos, parcerias para trabalhar juntos. Então, nesse espírito, voltando ao foco, no governo federal nós temos essa rede que nós trabalhamos juntos. Nós tivemos um momento muito ativo por conta de quando suspendeu as licenças, o MEC suspendeu as licenças para a execução das especializações. Teve um questionamento que se essas escolas como nós, a característica é a mesma, somos uma escola sem professor. O MEC olhava o que é isso? E nós tivemos que fazer seminários com o pessoal do MEC para eles entenderem como eles iam regular um setor que é um setor completamente diferente de uma universidade clássica. Nós não temos professor, atividade de pesquisa não necessariamente tem que existir e os formulários deles exigiam que tivesse atendimento ao egresso, o nosso egresso quase que está dentro da escola todo dia, ele volta o tempo todo, então é um conceito meio estranho e o conceito de extensão também é um conceito estranho para nós, do jeito que está. Mas, enfim, nós conseguimos formular junto com essa rede federal, acabou que algumas estaduais entraram no jogo também e refizemos o instrumento de avaliação do MEC para avaliação das instituições para serem credenciadas a oferecer as especializações. Forçamos ao máximo para eles entenderem o que é um quadro de docente que não é docente, embora, se você olhar o quadro dos professores, nós vamos encontrar, principalmente em Brasília, a administração federal tem um nível de doutores altíssimo, seja nas diversas carreiras, então, para nós não é problema título, que é problema em muitas universidades, para eles aprovarem um mestrado, eles ficam caçando mestres e doutores quase no Brasil inteiro e nós temos em abundância. E isso, essa ação fortaleceu demais a nossa atividade. Então, esse é um espírito da ação federal e hoje nós temos uma troca muito grande entre nós e a INAP nesse momento também fica para uma próxima oportunidade, nós temos uma plataforma virtual que ela ancora todas as plataformas de educação virtual do governo federal. Nós estamos, chama-se Educação EVG, Escola Virtual de Gestão, e ela se propõe a solução que nós encontramos de ter plataforma, sustentá-la, porque é cara, pessoal de manutenção, tudo hoje, para que nós vamos ficar deixando todos os ministérios, porque teve uma onda nos últimos 15, 20 anos, cada ministério queria ter a sua escola virtual e aí eles colocavam um curso lá e esse curso eles achavam que aquilo era uma escola. Aí depois eles iam discutir com a gente os problemas. Claro, isso não é uma escola, isso é um curso que está lá. A escola tem que ter gerência de aluno, tem que ter gerência de certificação, tem que ter gerência de elaboração de material, tem que ter gerência de tutoria. Então, centralizar na escola é a melhor alternativa. Então, nós estamos crescendo nessa plataforma. Isso significou uma economia de contrato para o ministério de planejamento altíssimo, porque cada escola mantinha um contrato com o certo para poder fazer a sua gestão. Então, um pouco de pílula em relação à escola, à rede federal. E nós mantemos esse espírito de o tempo todo um está perguntando para o outro o que você está fazendo, que curso você está fazendo aí, e nós temos uma coordenação que cuida, aquela coordenação de articulação institucional que cuida da rede no sentido de fazer essas trocas todas, não só de cursos, mas de professores e de espaços, principalmente, porque o espaço é um bem escasso. Brasília, por exemplo, sofre muito de espaço de eventos, porque todo mundo tem muito evento, acontece o tempo todo, então isso ajuda. No nível estadual, principalmente com os governos estaduais, nós sempre fazemos um esforço de aproximação, eu acho que isso faz parte da coordenação federativa, principalmente, de estar colaborando com os governos estaduais, amanhã mesmo eu estou na escola do Paraná, que está fazendo uma mudança grande também para se transformar em uma grande universidade corporativa e de fortalecer. No planejamento nosso para o próximo ano, nós já estamos incluindo uma ação mais de peso em relação às escolas estaduais e fazemos sempre os encontros da rede nacional sempre nesse espírito, estimulando que façam juntos. Esse conceito de instituições que se bastam é desacabado. Nenhuma instituição, seja ministério, seja escola, tem que dar conta de tudo, de todos os temas. Eu ouvia vocês falando desse tema único aqui. Imagine, eu gosto muito de trabalhar na escola porque o teu dia é assim, uma diversidade. Se você trabalha na saúde, o teu tema o dia inteiro é falar de política de saúde. Na escola, você começa com licitação, depois você vai para TI, depois você vai para compras internacionais, você vai para negociações, você vai para política externa. Nesse momento, por exemplo, nós estamos ajudando a discutir a formação da escola do ministério que existia, acabou de ser criado, já vai ser extinto de novo, que é o Ministério da Segurança Pública, que há anos que eles vêm tentando ver como que forma os policiais de segurança pública do Brasil todo. Então, o tema é diverso e como que nós vamos dar conta de ter dentro da escola especialistas, conteúdos de todos os temas. Então, não é a nossa pretensão, a nossa pretensão é dialogar mesmo para poder ter rede para trabalhar com todos esses conteúdos. Facilita, por nós temos a rede de professores. Quem são nossos professores? Todo mundo, vocês podem ser nossos professores. Se for privado, basta participar dos nossos processos seletivos ou uma contratação direta mesmo, se for todos os servidores federais do Brasil inteiro, imagina o que significa isso. Professores de universidades federais, todos são nossos professores e nós remuneramos da mesma forma que vocês remuneram ali pela gratificação de encargos e cursos e concursos, que foi uma estratégia bastante interessante. Então, esse espírito de hub é o que nos move. A diretoria específica, de onde eu sou diretor mesmo, são os cursos curtos, nós temos uma demanda de cursos altíssimos, de todas as áreas, de todos os ministérios. Então, essa forma de construir nos facilita demais, porque é uma contratação rápida, que eu tenho qualquer especialista para poder ele trabalhar junto com o ministério e nós fazemos essa intermediação entre ministério e o especialista que está lá na Universidade Federal X, que está em uma prefeitura, que está em um estado e rapidamente nos entrega o curso e nós fazemos o trabalho ou de entregar ele presencial ou de entregar ele no ambiente virtual. Da mesma forma, nós atuamos em redes internacionais. A mais forte para nós é a rede latino-americana, que nós fazemos parte de uma rede de escolas ibero-americanas e o Brasil tem esse compromisso. Daqui uns 15 dias estão chegando uns 30 alunos, mais ou menos, que todo ano nós fazemos essa entrega presencial. Mas entrega virtual nós fazemos o ano inteiro, assim como os nossos servidores o tempo todo podem ir para os cursos que estão oferecendo nos... Não tem ideia de quantos países são membros dos países ibero-americanos. Se alguém tem aí, me dá esse nome, porque é toda a América Latina, mais Portugal, Espanha e Andorra. Então, imagine, é uma oferta de curso enorme que os servidores nossos podem fazer. Eu sou um grande apoiador da rede de língua portuguesa, principalmente os africanos, Portugal não precisa da nossa ajuda, então, nós trabalhamos muito com a rede de língua portuguesa, nesse momento, bastante presencialmente mesmo, eu fui agora em agosto, tem uma equipe indo em novembro, tem outra equipe indo em novembro, eu volto em fevereiro com o Santomé e Príncipe fazendo capacitação local dos servidores de Santomé e Príncipe. Já fizemos com o Moçambique também, aí sim, precisam da nossa colaboração. Ao mesmo tempo, tem outras redes internacionais que o Brasil é membro oficialmente, inclusive, pagando participação, que é o caso do IAS, que é administração de institutos de administração, enfim, nós fazemos essa rede. Nesse espírito de que como que eu posso buscar coisas que estão acontecendo lá fora e trazer rapidamente ou simplesmente facilitando o acesso virtual ou trazendo e colocando na nossa plataforma ou enviando servidores ou trazendo os servidores. A novidade que nós fizemos legislativa, regulamentação nesse ano, usando a mesma 8.112, que é a lei do serviço público, e que tinha lá uma das formas de capacitação era o estágio. Não sei se vocês já passaram por essa aí, que era de até 6 meses. É, de até 6 meses. Nunca ninguém conseguiu regulamentar isso no serviço público federal, de como fazer isso acontecer. Principalmente no nível federal que a gente é proibido de pagar diárias acima de 15 dias. Então, nós regulamentamos na escola agora um programa de estágio internacional utilizando essa abertura da 8.112. Nesse momento, nós estamos com três servidores fora, dois na Inglaterra e um na Holanda, utilizando esse mecanismo do estágio que ele sai e recebe uma bolsa durante esse período para ele poder conhecer. Agora mesmo, uma servidora que está lá na Holanda, ela está entusiasmadíssima e já está trabalhando para trazer várias outras coisas para a nossa cooperação. Ou seja, conhecimento existe em diversas instituições, em diversos polos. O inglês é uma barreira muito forte. Dentro da escola, mesmo sendo gente bem qualificada no serviço público federal, ainda dentro da escola para os servidores é uma barreira muito grande. O espanhol todo mundo acha que sabe, então vai fazendo, mas o inglês fecha muita oportunidade, tanto na ida quanto no próprio diálogo, porque tudo isso de fazer junto significa dialogar, principalmente. Então, se eu diria que tivesse que juntar as duas coisas, de hoje fazer é fazer juntos, não é fazer sozinhos, governar em rede e estabelecer pontes com qualquer lugar do mundo. A outra seria a comunicação. Aí a comunicação nesse caso, principalmente a em língua inglesa, que exige essa abertura mundial. mas no caso nós temos muito para fazer trocas dentro do próprio Brasil. Imagina um curso desse que Campinas desenvolveu, apresentado num evento como esse ou num evento nacional, quantas escolas poderiam pular etapas por pegar. Então, nós temos uma filosofia na escola, o seguinte, escola municipal, você quer um curso nosso, à distância, ou presencial, é seu. não temos esse negócio, é meu, eu que fiz. Se você quiser deixar a nossa marca lá, é de bom tom. Se você achar que daqui a um mês, porque a gente mesmo hoje não tem controle de nada, toda hora nós encontramos nossos cursos sendo vendidos no setor privado. Os nossos hackeadores lá, eles encontram os nossos cursos na íntegra. Os caras não têm coragem nem de mudar o nome. Sendo vendido, nós vamos controlar as escolas de serviço público, para fechar a minha intervenção, porque ao fim ao cabo, e aí pegando a apresentação dele, qual que é a nossa missão enquanto escolas? É essa, é olhar para o funcionamento do hospital. Eu escutava ele falando, eu lembrava dos hospitais federais que toda hora bate na nossa porta, eu me assusto. Quando eu vejo o hospital batendo na porta, eu me assusto, porque como é que nós vamos ajudar um hospital universitário, no caso lá de Brasília, mudar a sua gestão? Recentemente foi a escola, o hospital lá do Rio Grande do Sul, que é um hospital federal também. E aí a única coisa que eu consegui responder para o diretor, o que é que se identifica aqui que nós podemos te ajudar? Eu identifico esse daqui, esse curso aqui. Toma, é seu, leva, toma o nome do professor e você contrata ele diretamente e nós damos uma autorização para ele poder usar o nosso curso presencialmente com vocês lá. Mas nesse momento, novembro, eu não tenho condição de organizar mais turma, porque só a tramitação de você me contratar, porque nós somos contratados quando são de fora, vai levar dois meses. Então, não vamos por esse caminho de contratação e você executa o curso lá e faça bom uso dele. Então, acho que é um pouco a gente sempre não perder de vista que o meio não é mais importante, mas é o resultado. E o resultado é esse que está na nossa porta o tempo todo e às vezes a gente fecha os olhos para ele, porque a gente está preocupado na assinatura do papel, no processo que está bem montado, na cerimônia. Enfim, é isso. Obrigado. 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 Muito obrigado, Paulo. Até um pouco na linha do que o Paulo falou, de disponibilizar os cursos, os conteúdos, enfim, eu até lembrei, eu estava comentando na hora que o GDS estava apresentando, dessa questão de noções de direito, como que isso é importante no nosso dia a dia. Eu mesmo, minha formação é administração e agora estou fazendo uma pose em direito administrativo. E quando eu fui me matricular, o pessoal estranhou, mas você não é do direito? Eu falei, não, eu tenho um nível superior em administração, mas o meu trabalho exige um conhecimento em direito, então eu vim aqui fazer. Eu sou o único, não, tem mais uma pessoa da turma, só eu e mais uma que não temos formação, graduação em direito. E estamos fazendo pose administrativo. Algumas horas a gente quebra a cara, algumas horas é difícil, mas estamos levando, porque realmente é um conhecimento muito importante. Então, na linha um pouco do que o Paulo até falou de disponibilizar, enfim, fica uma sugestão. Vocês avaliarem, até do ponto de vista de estratégia de aprendizado, experiência que vocês estão tendo já com várias turmas, até que ponto seria possível, seria efetivo, de repente, fazer uma versão desse curso, não sei se mais enxuta, enfim, em AD, ou mesmo vídeos, alguma coisa, para que mais pessoas possam ter acesso. E dependendo da política da EGDS, até talvez disponibilizar o curso como aberto, claro, tendo a anuência dos instrutores, já que eles já estão como voluntários, enfim, porque eu acho que é um conteúdo que é muito útil para todos os servidores, me arrisco a dizer, até do país mesmo, municipais, não só do estado de São Paulo, do Brasil. É um conhecimento essencial para todo gestor público e é direito. Tem que ter esse conhecimento. Então, até lembrei que eu ia fazer esse comentário e acabei esquecendo. Mas, muito obrigado mais uma vez, Paulo. E, continuando aqui a nossa rodada, então, agora, indo para o nível estadual, quero convidar o Ramon, diretor da Escola de Governo e Administração Pública da EGAP, aqui do estado de São Paulo. Eu vim preparado com uma apresentação do tipo caso também, falar um pouco para a escola, sobre a escola do estado, pessoal. Então, eu vou fazer uma apresentação, são meia dúzia de slides, e aí eu comento um pouquinho sobre esses dramas todos que a gente tem comentado aqui na parte da manhã. Você tem um passador aí? como o professor Hélio já adiantou no começo da manhã, eu sucedi o Tiago Sousa Santos nessa missão de reestruturar, reconstruir a Escola de Governo do estado de São Paulo, porque a EGAP, ela já existia no contexto da Fundap, ela foi criada em 1991, ela teve um papel central, estratégico na formação dos gestores, na formação da força de trabalho do nível paulista, do nível estadual paulista, mas em 2016, como também já foi comentado, houve a extinção do CEPAM, de alguns outros órgãos e da Fundap. Contudo, não dá para o estado dispor de um órgão de nível central que articule a formação dos seus quadros. É impensável você ter um governo que não cuide desse treinamento, dessa capacitação da sua força de trabalho, uma vez que o desempenho do servidor está diretamente relacionado com o desempenho da organização, com a busca de resultados. Eu acho que é um pouco disso que que às vezes a gente se esquece de transmitir na hora para o gestor. Porque o gestor está olhando lá, tem um monte de problema social para resolver, um monte de problema estrutural, aí ele precisa de recurso e ele vê lá capacitação. Se ele não é uma pessoa familiarizada, se ele está antenado, se ele não conhece a administração, ele vai ver curso e ele vai entender como custo, como despesa. E ele fala é aqui que eu vou cortar. Então ele não entende, ele não vê o nexo do resultado organizacional, ele não vê a cadeia de objetivo do órgão público com aquela meta que ele está indo perseguir e tudo isso relacionado com a capacidade de execução da força de trabalho. Então acho que é um ponto que a gente tem sempre que estar estressando e reapresentando e levando, porque capacitação acaba sendo, está lá, entra na parte da gordura. E aí a gente sabe que é super complicado você criar uma escola, criar um conhecimento, uma massa crítica e fazer a coisa funcionar. Aí a hora que ela está dando os primeiros passos, aí você vai lá e tum, corta, tira a verba. Até se você recomeçar, você perdeu uma década. Então é complicado demais, a gente tem que estar sempre vigilante nesse sentido. Mostrar treinamento, a capacitação como algo vinculado a resultado. Enfim, seguindo aqui, a gente foi recriado quase um ano depois por um decreto que reestruturou toda a Secretaria de Planejamento do Estado, Secretaria de Planejamento e Gestão. Aí, algumas coisas também, o pessoal estava falando que, deixa eu ficar em pé que acho que fica mais fácil de comentar aqui. algumas coisas que parecem esquisitas que vem cair no anãoçado da escola, mas que muitas vezes fazem sentido. A gente foi, esse é o nosso singelo decreto aqui, o nosso singelo artigo 37 que estrutura a nossa escola inteirinha, todo o funcionamento dela está aqui. A gente tem uma secretaria escolar, uma área de administração, a gente tem uma área de desenvolvimento pedagógico que prepara, elabora material, a gente faz, produz conteúdo na escola e a gente tem uma área de produção e apoio pedagógico que cuida também, a gente faz muita coisa em casa, a gente está recomeçando e está criando expertise, está recuperando a expertise da Fundap e está fazendo muito com a mão na massa. Então, essas filmagens, inclusive, estão sendo feitas por funcionários do Estado, pessoal de concurso, câmera, não tem nada terceirizado aqui, é tudo da administração direta. E a gente também herdou, e eu vou falar um pouquinho mais, algumas políticas de governo, como a certificação ocupacional, que é aquela tentativa de combinar, a gente também falou um pouco no começo da manhã, a indicação política com algo que certifique, qualifique esse indicado. a administração pública pode exigir uma demonstração de que aquela pessoa que está sendo indicada tem condições de exercer essa função. Isso é uma política de Estado que foi criada em 2008, lá na época do Serra, foi implementada e uma década depois a gente pode avaliar alguns dos resultados. A gente também herdou o prêmio Mário Covas, que é um prêmio que reconhece as boas práticas no Estado de São Paulo e é muito importante isso também, você reconhecer quem está plenamente capacitado mas também está inovando, está sendo a pessoa de excelência nos quadros do Estado e isso é muito legal. A gente faz edições anuais, esse ano não teve porque é ano eleitoral às vezes é complicado fazer, enfim, mas e outra coisa também que a gente tem de super interessante lá que já vinha da Fundap, a gente acabou herdando e fazendo em outros modos que é o programa de estágio. Pessoa lá que está na faculdade, que está no ensino médio e quer estagiar no setor público tem como fazer, a gente tem um programa para isso no governo do Estado. E aí comentou-se muito também do uso da ferramenta de ensino à distância para as escolas de governo. A gente teve uma diretriz esse ano que foi taxativa, assim, vamos mudar do presencial para o EAD porque não dá conta, a gente tem recurso limitado, o Estado de São Paulo é muito grande, você não consegue, você vai treinar, por exemplo, gestor, você vai pegar os 800 gestores da administração direta e indireta do Estado de São Paulo, tirar o cara de Rosana, de Presidente Prudente, de registro e pôr em uma sala de aulas e casar a agenda de todo mundo, isso é impensável, você tem que usar da ferramenta de EAD e assim, estamos em 2018, não dá mais para fazer essa contraposição entre o EAD e o ensino presencial. A tecnologia hoje é ubíqua, ela está em toda parte, a gente está assistindo aqui, estão olhando no celular, já mandam um e-mail, eu vi um negócio interessante, tiram uma foto, ela está presente, não tem? A gente não se separa mais a tecnologia e hoje a gente, o presencial nosso leva a EAD, ontem fizemos uma atividade lá na USP, falamos sobre marco regulatório da sociedade civil, todo o material, a gente já vai levar as apresentações, disponibilizar para os inscritos no nosso ambiente virtual de aprendizado, no nosso Moodle lá, enfim, a gente tem que romper essa fronteira, romper esse preconceito com a EAD e é o que nos ajuda a atingir escala, a gente deu uma reduzida nesse ano, pegou os professores que faziam cursos em company, eu que trazia o pessoal para treinar lá na nossa escola e pôs para produzir conteúdo, então a gente diminuiu bastante, tivemos um vale aqui de oferta de vaga, mas aí os cursos de EAD que demoram seis meses, mais ou menos, para sair um curso caprichado, você tem que preparar material, aí você tem que estruturar em forma de apostila, tem que preparar roteiro, gravar videoaula, preparar as questões de uma forma interativa, de uma forma atrativa para o aluno no ambiente virtual, porque não tem a presença do professor lá, que é muito legal, mas você não vai ter isso para dinamizar o ensino à distância, então tem uma série de cuidados que acabam dilatando o tempo de preparação do curso, mas que quando ele ficar pronto, você rompe o paradigma da escala, hoje a gente tem um curso em parceria, começou esse mês, a gente fez uma turma piloto lá em maio, validamos o conteúdo, e é um curso em parceria com a Secretaria de Direitos da Pessoa com Deficiência, e aí agora a gente ofereceu a primeira turma para mil, para testar, mas é um limite que a gente está testando o nosso ambiente virtual, lá com a nova configuração, próxima turma a gente já pode jogar para cinco mil, enfim, perseguir, levar e acabar com a escassez de vagas, a gente tem que tentar chegar para os quatrocentos mil funcionários da Ativa, levar treinamento com conteúdo para todo mundo. Programa de estágio, a gente tem, é um negócio muito legal, eu não fiz na minha graduação, eu fiz Ciências Sociais, acabei estagiando dentro da faculdade, dentro da USP mesmo, fiz em outra unidade, fiz em Arquitetura e Urbanismo, mas, e vim trabalhar na área pública, eu gostaria de ter feito sim um estágio, conhecer, até para você não chegar tão cru, depois que você passa em um concurso e você demora para aprender e pegar a dinâmica, então a gente tem, hoje, no relatório de outubro, a gente tem 5.137 jovens estagiando, os cursos que a gente mais tem aqui, mais de mil da área de administração mesmo, é um curso que o Estado requisita demais, Direito, Psicologia, Engenharia Civil, esses são os top, os cursos que a gente mais recruta, desenvolvimento de sistemas também aparece por aí, e nas mais diversas pastas, tem pasta que é mais tímida, aqui a gente está trabalhando nos relatórios, tem umas secretarias que estão sem, que a gente não conseguiu obter o dado validado lá com o nosso parceiro, que quem executa essa política depois do fim da Fundap é o CIE, que é um órgão que já tem tradição na área privada e tem nos ajudado demais, e aí a gente vê, por exemplo, a Secretaria do Meio Ambiente, a Secretaria da Saúde, usam demais, a penitenciária, e outras são mais tímidas, gabinete do governador, aqui, Secretaria de Minas e Energia, que tem um orçamentinho menor, acabam usando menos, mas, em geral, é um jeito muito legal de você... Não, tem gente que embarcou na ideia de proporcionar, porque é uma forma de ensino, de aprendizado para o estagiário, mas também para a Secretaria é muito bom porque você areja, você está sempre trazendo, graduando, o cara que está com conhecimento up to date, atualizado, recebendo lá o conteúdo que vem da universidade privada, vem da universidade pública e compartilha e ajuda esse povo aí da área pública que já está mais velhinho, que precisa aprender, que não sai concurso, acaba sendo um jeito de oxigenar e é muito legal. A gente tem estagiário na EGAP, inclusive, o pessoal ajuda, carrega o piano mesmo, mas aprende bastante também, é uma troca assim, inestimável. prêmio Mário Covas, prêmio tradicional, anualmente, a gente recebe cerca de 400 iniciativas, 400 projetos do estado inteiro, algumas edições, a gente premiou o município também, enfim, indo atrás de identificar relevância, inovação, efetividade, multiplicação, presença de parceria, relação, custo-benefício nas políticas públicas do estado. E quando a gente tem uma inovação, uma ruptura de paradigma, uma política que dá muito certo, a gente precisa valorizar, acho que é um jeito de reconhecer os talentos, divulgar, enfim, a gente tem que estar sempre fazendo isso e a gente gera um banco, um banco de experiências que depois a gente, na própria escola, usa como case, a gente vai explicar alguma coisa, aparecer uma experiência bacana lá de inovação, de Lean, de algum processo, a gente internaliza na escola e replica, então é um... Acho que o ano que vocês mandaram não estava com o municipal, coisa desse tipo. A gente dá uma mudada nas categorias anualmente, mas vamos ver se ano que vem a gente mantém com o Dória e tenta manter essa ampliação para os municípios também. certificação ocupacional. Certificação ocupacional é uma política que a gente criou lá na... Eu não estava nem no governo, foi em 2008. E a gente tem três implementações muito exemplares, que é na Secretaria de Saúde para capacitar os diretores em exercício dos hospitais, dos equipamentos de saúde do Estado. então para você virar um diretor do hospital não bastava só uma indicação porque o secretário gostou. Você tinha que passar por um curso, demonstrar e aí sim você estava apto a exercer o cargo. E na Secretaria de Educação também, para dois cargos, o gerente de organização escolar que é uma espécie de braço direito do diretor, assim, é um secretário master, assim, e o diretor regional de ensino, que aí já é um cargo de alta gerência, ele cuida, assim, de algumas cidades do Estado ou aqui na região metropolitana, enfim, a gente tem diretoria que cuida só do centro de São Paulo, da área leste, da área oeste, enfim, é uma pessoa que vai articular uma sessão de escolas estaduais, então, também, a gente passou a exigir que ele passasse por uma prova e demonstrasse ter um nível de conhecimento mínimo para poder exercer essa função. Aí tem um pouquinho do histórico, a gente está realizando agora um balanço dos 10 anos da política. Tem a unidade lá de melhoria de processos lá da Secretaria de Planejamento, cedeu duas especialistas em políticas públicas, elas passaram um ano entrevistando o pessoal que passou no concurso, o pessoal que elaborou, tentando entender qual era a concepção lá atrás e ver se a gente atingiu os objetivos e a gente está chegando, começando o debate, fizemos um trabalho, agora a gente vai conversar com esses órgãos e ver se a gente precisa ajustar a legislação para melhorar e expandir, enfim, usar isso cada vez mais no Estado, que eu vejo como uma forma muito interessante de balancear essa indicação política com essa indicação, com a capacidade técnica de exercer o cargo de direção. nós somos em 44 servidores, junto com os estagiários, estão lá nossos diretores, o Daniel, que cuida da parte de desenvolvimento pedagógico, a Lilia, que toca lá, administrativo, no dia a dia, lá comigo, e o Gilson, que coordena toda essa produção, o nosso estúdio, e como a gente herdou, muitas das pessoas que estavam na Fundap estão lá com a gente, pega a Sueli, a Sueli faz aniversário junto comigo, só que ela fez 70 anos, ela é um pouquinho mais velha que eu, ela é a nossa melhor colocadora de legenda em vídeo, então o pessoal que já tem mais experiência também está apto aprender novas tecnologias, mexer com a área de TI, audiovisual, enfim, acho que é importante dentro da escola a gente valorizar essa coisa da formação contínua, você não tem limite de idade, e ela é uma máquina de fazer legenda, o dia que vocês precisarem, eu indico, enfim, um pouco era isso, mostrar que essas rupturas e essas descontinuidades na área de formação, de capacitação, porque se a gente pensar mesmo, a gente não é uma escola tradicional, com carteiras, com sessão de aluno, nós somos um órgão que capacita e forma e aprimora a capacidade de trabalho dos servidores, sejam lá eles concursados, comissionados, de ONGs, de parceiros, enfim, de empresas, por que não? A gente tem um programa de excelência que é o Poupatempo no governo do estado e toda a linha de frente de atendimento é terceirizada, muitas vezes por uma empresa, por consórcios, mas essas pessoas que estão exercendo a função pública, estão fazendo a interface do estado com o servidor, elas passam sim por treinamento, elas têm que ser treinadas porque tem um jeito do estado lidar com o cidadão e esse jeito tem que ter um padrão, tem que ter um regramento, tem que ter um nível de qualidade e isso tem que estar na mão do estado, é uma função estratégica, a gente tem que zelar por isso, porque é para isso que existe o estado, tem que fornecer bons serviços, a missão não é pouca, então era isso, acho que fazer uma apresentação meio que breve para a gente poder conversar e discutir mais. Muito obrigado, Ramon. Eu queria só aproveitar duas questões, o Ramon tinha pedido aqui, eu vou mostrar para vocês, isso também vai ser enviado por e-mail, mas é a divulgação do evento, não é Ramon? Você quer falar? Quer que eu fale? Por favor, deve. Um evento muito interessante, eu gostei muito, eu vou fazer tudo para estar presente, achei bem legal. Está aqui. O flyer, esse é provisório, ele ia ficar pronto hoje à tarde, eu pedi uma prévia para já falar para vocês, um dos cursos que foram encomendados para a gente para realizar no ano que vem, é um curso de desenvolvimento gerencial na administração pública paulista, é formar todo mundo que vai assumir cargo em comissão, passar por um banho de loja aqui na EGAP, saber um pouquinho do panorama socioeconômico do Estado, enfim, fazer uma atualização, passar um nivelamento, gestão de projetos, gestão por processos, legislação básica, enfim, direitos e deveres do servidor, é fazer um apanhado geral e assegurar que todo mundo que está vindo da iniciativa privada e vai contribuir na gestão pública, conheça melhor o funcionamento do setor público e não tenha uma curva longa de aprendizado, o cara já se capacite, é um curso que a gente está estimando para 40 horas, para já acelerar essa entrada das pessoas no governo. E o ciclo, esse desenvolvimento gerencial também a gente quis fazer, ele vai ser em AD, a gente quis fazer uma atividade presencial. A primeira atividade dessa atividade presencial vai ser um debate com um tema que é as transformações, cadê? As transformações do Estado e seus impactos nas políticas públicas. A gente está fazendo em parceria com a FASESP, está aqui a colega Cláudia aqui, inclusive foi na reunião de preparação, estava lá com a gente bolando aqui o evento, e a gente vai ter o Marco Antônio Teixeira da AGV fazendo ali uma exposição, explicando um pouco o que são essas transformações para a gente. E dois gestores, porque a gente quer trazer o trabalho dos gestores públicos, o pessoal que já está na máquina, que conhece, que se desenvolveu, que toca políticas importantes, para que eles possam explicar como essas políticas funcionam e passar um pouco da vivência deles. Então vai vir o Elidio Machado, que teve à frente do Poupa Tempo um tempão, agora está na diretoria, que foi promovido, cuida de outros programas, e a Rita Dalmazo, da Coordenadoria de Segurança Alimentar, que cuida, dentre outras coisas, do Bom Prato, que começou com um restaurante de baixo custo, agora é uma política de segurança alimentar que abrange o Estado todo. Enfim, vamos lá, fica o convite para a gente sentar, escutar a experiência do pessoal, fazer debate com eles, fazer perguntas, tentar entender um pouco desse complexo sistema que é a administração pública. Então, obrigado aqui pela atenção, fica aí o convite, vou mandar, vai ter o link, lá todo mundo pode se inscrever, vai ser lá no nosso auditório da região Pestana 300, cedido gentilmente pela FASESP. Obrigado. Muito bacana. Eu até achei bacana porque quando a escola IGAP estava na Fundap, houve uma iniciativa muito forte que eu participei como professor, como docente, como professor que foi do PDG, o Programa de Desenvolvimento Gerencial, que era um curso de longa duração, presencial, enfim, tive chance de dar várias aulas naquele curso, foi bem bacana. Então, fico muito feliz que esse tema esteja voltando, a pauta é fundamental para a preparação dos nossos gestores, sejam o pessoal da casa que chega nessas funções, seja quem está vindo de fora, muito importante. E eu já coloco uma sugestão aqui, já de encaminhamento, já adiantando um pouco para encaminhamentos, que a IGAP seja convocada a participar sempre das reuniões da rede. Acho fundamental, bem como a ENAP, quando não for possível presencialmente, a gente faz um link aqui para vocês participarem. E falando especificamente da IGAP, eu já estou viajando aqui, Ramon, vou jogar um problema no teu colo, depois você se vira para resolver. mas é que há uma questão que eu acho interessante é o seguinte, começar a pensar em termos de sinergias que vocês podem ter nas ações. Eu digo a IGAP com as escolas municipais. Por exemplo, em ações que vocês forem fazer presenciais, de repente, poxa, não tenho a regional, a diretoria regional de educação, a EFranca, não tem espaço, mas de repente, talvez, uma escola lá perto tem espaço, pode fazer uma parceria, fornecer espaço para um curso da IGAP lá para os servidores do Estado, compartilhar o conteúdo também, fazer para o municipal lá também, pegar aquele espaço cultural que tem em Guarulhos lá que eu gostei, que achei super bacana aquele espaço, também fazer algum evento lá. Enfim, dá para fazer várias parcerias também, como o próprio Paulo falou da questão de conteúdos, tem um curso legal lá, dá para disponibilizar para fazer a rede funcionar de verdade, porque a gente trocar experiências é legal, mas vamos fazer sinergia mesmo. o que dá para fazer em conjunto. Acho que todo mundo tem a ganhar com isso. Mas isso aqui vai, tá gente? Isso aí vai para o e-mail, todos os convites e tal, isso vai para vocês. Por último, mas não menos importante, quero chamar o meu querido amigo Eder Brito aqui, representando a oficina municipal, ele vai falar um pouco sobre o que é a oficina, como funciona, ele também já dei aulas lá, é um parceiro fundamental, que eu acho que ele, a oficina, ela ocupa um espaço que ficou um pouco vago também pelo finado CEPAM, infelizmente finado CEPAM, de estar fortalecendo os municípios, de estar dando esse apoio, esse suporte para os municípios paulistas. Então, acho que o caso da oficina é um caso belíssimo, é um caso lindo, e o Eder vai falar mais aqui, inclusive, sobre a questão do livro, enfim, acho que tem bastante coisa para conversar. e a lista, não é? Tá, e aí, a gente tem a nossa lista aqui do conselho, mas a gente está passando uma lista paralela, que é a lista da oficina, quem não preenche ainda, peço para preencher, porque a gente vai usar essa lista aqui no final para fazer o sorteio dos livros que o professor Elujani deixou aqui autografados, então a gente vai fazer o sorteio dos exemplares, tá bom? Eder, por favor. Obrigado, Murilo. Não, não tem apresentação, eu fiz, tem um PowerPoint Old School aqui, vintage, aqui ao meu lado. Agradeço ao Murilo, à Márcia e ao Livio Giosa aqui do Grupo de Excelência em Gestão Pública. Vou ficar de pé, essa cadeira é muito baixa. Agradecendo a eles, agradeço ao conselho como um todo pela oportunidade que eles oferecem à oficina municipal de se reaproximar da rede paulista de escolas de governo, principalmente. A última vez que a gente teve o prazer de assistir, de presenciar o trabalho da rede, os caminhos da rede, foi em Campinas, acho que em novembro de 2016, quando estava já saindo da rede o Marcelo Delomona com a escola de Jundiaí, foi naquele momento de transição, e é um prazer voltar. Agradeço ao CRA. todo mundo que trabalha com formação e capacitação tem aquela piada depois que volta do almoço, o ritmo da turma, eu acho que esse desafio agora de falar antes do almoço é bem pior. E eu espero que, diferente de mim, vocês não têm muitas variações de humor relacionadas à alimentação, e quero lembrar que é só o quarto dia depois do horário de verão, então na prática está quase na hora de almoçar, quase uma hora ainda para o relógio biológico. Então agradeço a oportunidade de falar, vou tentar por isso também ser breve, claro que eu queria aproveitar muito mais o tempo, mas isso é bom porque me dá a opção de pontuar diretamente algumas coisas. Por isso que eu já começo com o principal, antes de explicar quem é a oficina municipal, eu quero que vocês pensem o que vocês estavam fazendo como servidores em suas vidas pessoais em julho de 2003. No mês de julho de 2003 era editado o livro Escolas de Governo e Gestão Municipal. Se esse livro tivesse sido editado em novembro de 2018, ele nasceria desse encontro, nasceria dos encontros da rede. E ele foi inspirado no que era o movimento de formação e de capacitação, principalmente de escolas aqui no estado de São Paulo, mas não apenas, a ENAP também está aqui, por exemplo, a época. Então, eu já entrego, como nos jornais, eu já entrego a manchete, o principal aqui é nós gostaríamos muito que no ano que vem ou em 2020, o ritmo que a rede permitir, Murilo, a gente pudesse ver todas essas experiências e vontades mais uma vez editadas. Então, eu vou passar o livro aqui para que todo mundo tenha oportunidade de ver, alguns até se reconhecerem. na época foi um livro editado pelo José Mário Brasiliense Carneiro, nosso diretor e fundador da oficina. E, na época, o então diretor da escola em Jacareí, Alexandre Morim. A escola de Jacareí foi, ajudou, portanto, nessa curadoria do conteúdo, dos professores, dos casos, mas tem outras escolas paulistas representadas aqui também. Vou ler rapidamente aqui o sumário, depois a gente passa para todo mundo ver, só para vocês terem uma ideia dos temas. Esse livro aqui, eu até comentei, na minha visão como militante na área e como acadêmico também, foi um dos primeiros, se não o primeiro livro no Brasil que tratou essa questão das escolas de governo em âmbito municipal. Então, tem contribuições muito interessantes aqui. Tem o capítulo de abertura que é Escolas de Governo, Evolução Histórica e Perspectiva para os Municípios Brasileiros, escrito pela Regina Pacheco, da GV. Temos também o Rede de Escolas de Governo, Oportunidades de Aprendizado Coletivo, que foi escrito pela Alzira Maria Souza Silva, Elane Cristina Lício e Maria Rita Garcia de Andrade. As Escolas de Governo, Gestor e o Interesse Público, escrito pelo Ricardo Souza. Reforma do Estado, Governo Local e Estratégias de Criação de Capacidade Institucional. A Experiência da Escola de Governo da Fundação João Pinheiro. Escrito pela Carla Bonzo Ladeira Carneiro, Bruno Diniz Costa e Roberto Pires Rocha. Escolas de Governo Municipais e os Desafios da Capacitação Institucional, escrito pela Tereza Cristina Barata. As Escolas de Governo e o Novo Direito Administrativo, falando a questão de direito, do Vladimir Antônio Ribeiro. O Papel da Educação Corporativa nos Serviços Públicos, escrito pelo Jhonival Ferreira Cortes, que era o secretário de Recursos Humanos na Prefeitura de Campinas, na mesma época que eu era assessor dele, que a gente montou a EGDS, Escola de Governo de Campinas. As Escolas de Governo em âmbito municipal, as Experiências de Jacareí, Campinas, São Paulo e Santo André, escrito pelo Luiz Cláudio Marques Campos. Então, esses são os capítulos do livro. E fica uma solicitação, barra sugestão, barra convocação, para assim que possível, já que o livro está esgotado, essa primeira edição, porque os temas que continuam muito atuais, ou de fazer uma reimpressão, para que a gente possa ceder alguns exemplares para a rede, ou até comercializar, eu acho que tem demanda, tem mercado para isso, ou caso não seja possível uma reimpressão, uma digitalização, para deixar essa primeira edição, formar t-book mesmo, disponível para a rede, porque são conteúdos muito interessantes. Se eu tenho a minha cópia, está guardadinha lá em casa, Filho Único é bem valioso. Então, acho que vai ser útil para todos. Muito bom. Fica sem o menor problema, fica aqui o nosso compromisso de pelo menos digitalizar essa obra, no mínimo para que ela sirva de referência bibliográfica para o próximo livro. Como eu disse, a gente gostaria de ver e participar também dessa edição, com Rede Adenau e Oficina Municipal. A gente compartilha depois via CRA também, para que chegue até vocês. Bom, respondendo a pergunta que eu sugeri que vocês respondessem mentalmente, em julho de 2003, a Oficina Municipal já existia, estava no segundo ano de trabalho dela. Eu não estava lá, eu estava no meio de um estágio probatório ainda, na Prefeitura de São Paulo, por onde eu fiquei quase 15 anos, depois cheguei à Oficina Municipal. A Oficina Municipal é fundada em junho de 2002. Nós estamos no meio do campo, nós somos uma escola de governo, mas nós não somos um órgão público. O nome Oficina Municipal, às vezes, confunde muita gente, mas ele muito mais explica a nossa metodologia, a nossa missão, do que necessariamente se vincula à Prefeitura, mas ainda é feita essa confusão. A Oficina, hoje, tem o subtítulo de Escola de Cidadania e Gestão Pública. Isso significa que, em parte, a gente atua com a formação política, o que se costuma chamar de educação política voltada ao cidadão. Então, explicar o sistema político, o sistema eleitoral brasileiro, que é uma parte importante do exercício da própria gestão pública, incitar a participação, formar o cidadão para que ele consiga se aproximar mais, inclusive, da gestão local. E, do outro lado, a gestão pública, em que a gente escolhe a capacitação, principalmente do servidor público municipal, acreditando que esse é o nível em que, no fim das contas, a maior parte das entregas diretas das políticas públicas acontecem. Desde 2002, enquanto o livro passa, vocês verão que, junto com a Oficina Municipal, tem o logo da Fundação Conrad Adenauer. é um nome que, apesar de quase 50 anos de trabalho aqui no Brasil, é um nome que ainda precisa ser contextualizado e apresentado. Eu nunca preciso explicar quem foi Adolf Hitler, mas eu sempre preciso explicar quem foi Conrad Adenauer, para quem ainda não conhece. A gente sabe quem destruiu, a gente sabe quem desconstruiu e destruiu a ideia de democracia, a ideia de política pública, a ideia de direitos humanos, naquela Europa da primeira metade do século XX. Mas a gente olha pouco para os atores que participaram da reconstrução da Alemanha, a ponto de, mesmo nesse contexto, a Alemanha ter conseguido se tornar um modelo de Estado Democrático de Direito, de gestão de políticas públicas e de várias outras coisas na qual o Brasil tem buscado, em algumas áreas, se inspirar. Apenas 20 anos depois de feita a nova Constituição Alemã, essa fundação já chegava ao Brasil. Então, o ano que vem já são 50 anos, em 1969, e eles costumam apoiar trabalhos como esse, da oficina municipal. é o nosso principal parceiro e financiador desde então. Isso já explica um pouco do nosso modelo de trabalho. Hoje, além de atuar, oferecendo capacitação diretamente para as prefeituras, em contratação direta, ou em parceria com algum outro financiador, a gente tem esses trabalhos realizados em parceria com a Fundação Conradia Denauer, um outro programa em parceria com a Fundação Itaú Social, que é específico na área da educação municipal, e um outro programa em parceria com o Fundo Juntos pela Educação, que reúne o Instituto CEIA e o Instituto Arcor. Então, nós temos três grandes parceiros e essa relação direta com as prefeituras, com as áreas que pensam capacitação, que pensam formação de servidores. Os professores, e essa é uma resposta importante aqui, os professores vêm das principais universidades do chamado campo de públicas. A partir de 2007, vem sendo criada essa noção do campo de públicas. Então, a nossa rede de professores, que hoje, de forma ativa, a gente fala de 240 pessoas, vem da Fundação Getúlio Vargas, da Federal do ABC, da Unesp Araraquara, da EACH, USP, a USP Leste, onde tem o curso de gestão de políticas públicas, principalmente daí. E também os professores que, ao longo dos 20, 30, 40 anos, principalmente os últimos 30 anos, dentro do contexto da Constituição de 88, os professores que construíram sua experiência direto na gestão municipal, como secretários, prefeitos. Essa é a nossa rede de professores. alguns dão aula uma vez a cada dois anos, outros dão aula toda semana. Depende muito da demanda, depende muito do programa. Humberto Dantas está toda semana lá, Murilo Lemos vai uma vez a cada 15 meses, não é, Murilo? Por aí. O que também é um indicador. com uma equipe muito pequena e com esses parceiros, com financiamento, a gente consegue dar conta, no melhor ano desses 16 anos, de atender 2 mil pessoas diretamente. 2 mil servidores, ou 2 mil, entre eles também alguns cidadãos interessados em aprender mais sobre política municipal, sobre política. O perfil do aluno, claro, em sua grande maioria, é o servidor público de prefeituras, mas também existe o cidadão que se aproxima para entender melhor a gestão pública. O que eu quero deixar aqui como testemunho, além da nossa vontade de continuar trabalhando junto da rede, continuar trabalhando junto do grupo aqui no CRA, falar de quatro aspectos apenas que eu acho que a gente pode emprestar muito humildemente a partir da nossa experiência de 16 anos. Já que a gente fica no meio de campo, já que a gente não é o órgão público, a gente tem a qualificação de OSCIP, mas isso ao longo da história dessa legislação acabou não fazendo muita diferença, infelizmente. Mas nós somos a ONG, o terceiro setor, que fica animando essa rede de professores que está produzindo conhecimento na academia e ouvindo, tentando ouvir da maneira mais qualificada possível o servidor público, o governo, e também o agente político, também os partidos, também os agentes políticos. Então, eu gosto de imaginar que são quatro os problemas. Primeiro é o financiamento. A gente tem conseguido resolver muita coisa com a aproximação dos institutos e fundações empresariais, como é o caso desses parceiros que eu descrevi aqui, ou de organismos internacionais, como é o caso da Fundação Conrad de Adenauer. E isso é bom. É bom saber que existe esse investimento. E muito do impacto e dos indicadores que ajudaram a construir a história da oficina vem daí. Então, é motivo de orgulho, mas também pode ser um problema, porque esse recurso, obviamente, ele vem com algum tipo de interesse demarcado, que pode ser o mero interesse territorial, de eu atuo no Vale do Paranapanema, eu atuo no Vale do Ribeira, eu atuo na Amazônia, mas também pode ter, e é natural que tenha, outros interesses que você precisa se esforçar muito para que façam sentido e que comunguem dos mesmos objetivos da gestão, do PPA, do governo, do tomador de decisão desse nível político. Então, esse é um primeiro momento. É uma primeira questão. A gente tem recurso, mas ele passa por esse filtro. Então, no primeiro momento, ele é lindo, é muito bom, mas a gente precisa assumir essa realidade. O segundo, durante 16 anos, a oficina atuando como um think tank, um lobby do bem, para tentar, eu estou falando aqui com um grupo que já está convencido disso, mas vocês sabem como é importante tentar convencer que investir em capacitação não é jogar dinheiro fora, não é só o dinheiro que sobra, e isso é uma guerra diária. A cada telefonema de dois minutos, ou nesse tipo de encontro, a gente tem que reforçar isso. A gente pode escolher como trabalhar essa informação, de que cores pintar essa informação, mas isso tem que ser levado e, às vezes, com perdão da expressão, esfregado na cara de algumas pessoas. Ainda é visto como um gasto desnecessário, e isso é um problema. Com isso, eu chego ao terceiro ponto, que é a produção de informação qualificada. Provavelmente, se você esfregar na cara, você não vai ser ouvido com a qualidade que você deseja. Em rede, uma rede qualificada de escolas, com apoio de um órgão de representação como é o C.R.A., a nossa capacidade de produzir informação, ela é estratosférica. E é uma produção que é muito importante e é reconfortante, é motivo de orgulho você dizer quantitativamente quantas atividades você realizou, quantas pessoas você atendeu, quantos servidores você formou. Mas, imaginem o tipo de informação quando você pega um belo trabalho como o Campinas fez, e se aquela aula sobre a nova legislação do marco regulatório da sociedade civil, que a EGAP também fez, se você mostra que isso gerou algum tipo de economia no repasse das prefeituras ou do governo do Estado para as entidades da sociedade civil, por que você melhorou o plano de trabalho, ou por que você melhorou a prestação de contas. A gente está falando aqui de algo que é natural quando você recebe recursos da iniciativa privada, dessas fundações e institutos, que é comprovar o impacto. Muito mais do que prestar contas ou dizer que você atendeu o X ou o X mais um, é você mostrar o tipo de impacto que você consegue gerar com o seu trabalho. Às vezes, um trabalho de dois anos com dez pessoas é melhor do que aquela palestra que o Maldonado lembrou bem para 500 pessoas, que gera um número lindo, mas que não tem o impacto, que às vezes, inclusive, pode, de uma maneira muito natural e democrática, soar muito bem alguém que sempre estará ao nosso lado como ator importantíssimo, que é o ator político, que também se preocupa com votos, que se preocupa com imagem. São elementos que a gente não precisa ter medo nenhum de assumir que fazem parte do nosso ecossistema na gestão pública. E tudo bem. Se você consegue contribuir para a boa imagem de um governo com boas informações que podem, inclusive, gerar voto, por que não assumir isso? Não é problema nenhum os partidos, a eleição, o querer manter um governo bem avaliado no lugar em que ele está. Também tudo isso faz parte de um sistema democrático e a gente assume e não tem problema nenhum de lidar nesse ecossistema. E, por último, eu falo do EAD, que é um momento inevitável para todo mundo. É dolorido. A gente está passando por essa dor agora, porque a gente aprendeu a gostar demais de certas metodologias, do contato presencial, com o servidor direto, viajando, indo ao local, conhecendo os lugares, fazendo o diagnóstico. A gente está no meio do processo de construção do primeiro curso 100% EAD, 100% auto-instrucional da oficina municipal, a ser lançado, se tudo der certo, em fevereiro de 2019. E é novo, mas é inevitável. É isso que o Ramon falou. É 2018. A gente não tem mais desculpas. A gente precisa entrar nesse espaço. não sei ainda que informação ou que impacto compartilhar com vocês. Eu falo que é uma dor, é difícil, mas é inevitável. A gente está entrando aí também. Em 16 anos, a gente relutou muito e ainda está aprendendo. A gente está no meio do caminho, mas passaremos por aí. Também por questões econômicas. A gente com certeza vai conseguir, por exemplo, oferecer, seja por um parceiro financiador ou numa contratação direta de uma prefeitura, a gente passa a ter um novo produto e passa a respeitar essa realidade econômica também da possibilidade de aquisição desse tipo de serviço. Por último, Murilo, por último mesmo, para a gente poder encerrar, porque até dentro do horário de verão já passou agora, eu quero falar da nossa experiência com os consórcios intermunicipais e com as redes de colaboração intermunicipais. Por conta da inspiração da Alemanha, já que desde o primeiro minuto a nossa principal mantenedora foi a fundação com a Rede Adenauer, há uma inspiração da Federação Alemã que tem um nível de governo regional oficialmente, constitucionalmente garantido, os governos regionais, que são os Landkreis. Aqui a gente tem essas redes que vão nascendo, como nasceu a rede paulista aqui. Vocês não estão numa região, alguns estão, até um ao lado do outro, a gente pega Campinas, Hortolândia, mas vocês não estão numa região em que todos dividem esses limites geograficamente falando, mas vocês são uma rede. E com a evolução da legislação no Brasil, a gente passou a apostar nos consórcios intermunicipais. Dentro de consórcios, aqui em São Paulo a gente trabalha com dois no Vale do Paranapanema, no Vale do Ribeira, e também na Paraíba, Alagoas, agora muito recentemente um grupo que quer se tornar consórcio no sul de Minas. Todos eles têm a mesma coisa em comum, uma capacidade administrativa e financeira que é limítrofe, dentro da realidade atual de capacidade de receita própria que os municípios têm. E eles perceberam, óbvio, que se reunindo eles conseguem resolver algumas coisas ou de maneira mais rápida ou de maneira mais barata. é muito óbvio depois que a gente passa pelo processo, mas imaginem que antes disso eles tiveram que passar por uma série de questões e desafios institucionais para encontrarem a coragem de transformar isso em um consórcio. E o consórcio tem a vantagem de que é uma autarquia pública, ele faz parte da administração pública. Não são mais as associações privadas de municípios e não são as redes, que não tem o CNPJ, que são importantes, mas se você tenta resolver alguma coisa administrativamente, você vai esbarrar na necessidade de estar institucionalizado. A gente tem boas experiências com câmaras técnicas dentro dos consórcios. Câmaras técnicas de educação que, por exemplo, decidem fazer compra consorciada de material escolar simultaneamente para 20 municípios e, claro, têm ganhos de escala e conseguem gastar menos com material escolar. Câmaras técnicas de turismo que, no lugar de ficarem disputando o turista ele vem para a minha cidade e não vem para a sua, sentam juntas nove, dez cidades e criam uma rota, fazem uma política regional de turismo. Há um caminho óbvio de cooperação entre a rede de escolas de governo também. Pode ser para solução de recursos humanos, pode ser para soluções de contratação, de processos de longa duração, de capacitação. Há vários caminhos a serem discutidos. E muitas vezes a institucionalização resolve o problema da convocação, da possibilidade de todo mundo deixar a sua prefeitura, deixar o seu local de trabalho e se reunir. Mas só o encontro já é um diferencial, só o encontro já é inovação. É daí que tem vindo alguns sinais de possibilidade de enfrentamento da velha ladainha que eu ouço há 18 anos, deve ter alguns aqui que ouvem há 20, há 30, que é a falta de recursos e a falta de priorização para essa área. Então, a gente fica muito feliz com a possibilidade de se aproximar apenas desse primeiro passo e quem sabe de vez em quando ir encontrando vocês para lembrar um pouco dessas experiências e compartilhar alguns dos resultados que a gente encontrou por aí. Agradeço muito a Márcia, a Lívio e Murilo mais uma vez e convido todos a conhecerem a oficina municipal. A gente está aqui no bairro de Pinheiros, bem pertinho do metrô Faria Lima. Nossa sede fica aqui, mas com vários projetos espalhados nessas regiões que eu pontuei na fala, principalmente no Nordeste e aqui no Sudeste. Muito obrigado e bom almoço. Para a gente ir caminhando aqui para o encerramento, a gente tem mais dois pontos rápidos para resolver. Primeiro, eu queria chamar Marisa aqui. Venha, por favor. Para a gente definir aqui, para vocês definirem os próximos encaminhamentos aqui da rede, enfim, sugerir datas, local, enfim. Gorete também, Maldonado, por favor. Suplente. eu acho que foi um encontro muito produtivo, muito bacana. A gente definiu esses encaminhamentos e a gente encerrar então com o sorteio dos livros e a gente almoçar. bom, vamos pensar na próxima pauta, né? Em primeiro lugar, agradeço a participação de todo mundo, aos parceiros, né? A FIA, a ENAP, a Oficina Municipal, o Conselho Regional, claro, que sediou e apoiou aí toda a realização, né? do encontro.